Alô a todos, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma edição do programa Agenda 2030, hoje um pouquinho depois das oito e meia da noite, 20 e 30, em Brasília, mas prontos aqui a continuar conversando sobre todo o impacto e contexto dessa brutal agressão da organização terrorista Hamas contra cidadãos israelenses, contra Israel, contra civis principalmente, e o contexto disso dentro de um projeto de poder totalitário que está avançando todo dia sobre as nossas vidas, não só no Oriente Médio, mas no Brasil, dentro das nossas casas, dentro do nosso pensamento, tudo que está acontecendo faz parte de um processo de destruição da liberdade, da dignidade humana em todo o mundo, um processo inclusive de dessensibilização para a liberdade e para essa dignidade. que as pessoas estão se acostumando a, estão sendo doutrinadas a se acostumarem a aceitar o inaceitável. Então, cada vez que a gente acha que algo passou dos limites, a gente vê que os limites foram extrapolados e ampliados, os limites do mal, e essa é a situação que nós estamos vivendo. Bem, vamos discutir sobre isso à luz dos desafios, digamos, que se colocam à diplomacia brasileira, especificamente. Tá certo? Bem-vindos todos os que estão no YouTube, todos os que estão no Getter, todos os que estão no Twitter ou X. Vamos, como sempre, fazer depois uma conversa, depois da minha apresentação inicial, fazer uma conversa aqui na área de comentários, no chat. Tem sido muito dinâmica, tem sido muito viva essa conversa, eu aprecio muitíssimo, espero que vocês também. Tá bem? Bom, então, hoje eu intitulei a live Israel Hamas e o ópio dos diplomatas. Mas isso é uma alusão que eu faço à obra muito conhecida do pensador político francês Raymond Aron, que intitulou sua obra, talvez a mais conhecida, o ópio dos intelectuais, Le opium des intellectuels. Está traduzido para português, quem não conhece, convido muito a conhecer essa obra, o Raymond Aron, o que é o ópio dos intelectuais? É o comunismo, basicamente. Ele discorre sobre toda a história e estrutura de pensamento da esquerda, principalmente, claro, da esquerda francesa, para tentar explicar por que razão tantos intelectuais, inteligentes, mais dedicados ao saber, caíram na mentira, na enganação do comunismo, negavam os males e assassinatos cometidos pelo comunismo, assassinatos físicos e assassinatos morais cometidos pelo comunismo e continuavam propagando, no fundo, o poder, na época, principalmente, o poder soviético, mas também o poder chinês, já, de Mao Tse Tung, porque continuavam propagando essa ideologia e tentando impô-la, e esse sistema de poder, e tentando impô-lo a países democráticos, ignorando completamente as benesses da democracia e louvando sempre a mentirada e a violência do totalitarismo. Enfim, não cabe aqui resumir o livro, de repente a gente pode até fazer uma próxima live mais especificamente sobre isso, mas o livro aponta, não é apenas uma coincidência de título, uma alusão fortuita a um título, ele aponta a um problema que a gente precisa identificar hoje. Existe hoje um novo ópio dos intelectuais, das classes intelectuais em todo o Ocidente, que vem apontando para uma aceitação, claro, não já do modelo soviético, que não existe mais, não naquela forma, mas para uma aceitação agora, seja do modelo chinês, seja do modelo Great Reset, que no fundo são mais ou menos a mesma coisa, pessoas que apontam, pessoas que estudam, leem, mas que na hora de expressar a sua atividade intelectual acabam expressando-a através das nuvens de um ópio intelectual que as leva a querer. Que sociedades democráticas se tornem sociedades de controle, sociedades de pontos sociais, sociedades de passaporte de cidadania, sociedades de ausência de mobilidade individual, de ausência de pensamento individual, todo esse tipo de características. E como eu tenho apontado, esse avanço totalitário é um tridente, principalmente com três, pontas, obviamente, portanto, com três pontas principais, todas elas muito agudas e muito assassinas, que são o comunismo chinês, o Great Reset, portanto, toda a nebulosa que cerca esses planos de transformação das sociedades, e o crime organizado internacional, que a gente conhece também na América Latina, mas não só na América Latina, crime organizado, onde a gente inclui o terrorismo, inclusive. Esse é o ópio, a aceitação de algum desses aspectos, de todos os aspectos desse processo, desse tridente, forma o novo ópio dos intelectuais e, mais especificamente, dos diplomatas. Não estou falando só dos diplomatas brasileiros, vou falar dos diplomatas brasileiros, porque são os que eu conheço mais, conheço um pouco mais. Depois de quatro anos já, enfim, 34 anos que eu entrei no Instituto Rio Branco, então, tem um tempinho, e uma experiência intensa também. Bom, antes, só falar de algo interessante, não quero também adiantar muito esse assunto, que talvez realmente seja bom para uma próxima life da estrutura do pensamento intelectual, vou falar uma coisa mais específica. Mas existe um outro livro, também famoso, também francês, que não deixa de ser um paralelo e um reforço do Raymond Aron, que se chama, em francês, La Traison de Clerc. É difícil de traduzir a palavra Clerc, o correspondente etimológico seria clérigo, em português, mas em português tem um sentido muito religioso, em francês, Clerc se tornou um pouco o equivalente do burocrata. Seja o burocrata realmente funcionário, público, seja o burocrata, digamos, do saber, o burocrata intelectual, aquele que simplesmente reproduz uma determinada estrutura de pensamento e a difunde, sem participar da criação desse pensamento. Então tem a Traison de Clerc, que aí mostra mais como essa classe burocrática francesa, que principalmente aceitou os regimes totalitários nazifascistas, a instalação do nazismo, um sistema de colaboração com o nazismo na França, a República de Vichy, então tem um paralelismo. Aron se dedica mais, porque já é um livro dos anos 50, já não havia o nazifascismo no poder, e Aron se dedica mais a, digamos, a traição, o ópio dos intelectuais indo para o lado totalitário marxista, comunista. La Traison de Clerc, que é do Julien Mondat, se dedica a, como era nos anos 30, e a traição, e também uma espécie de ópio, portanto, que foi justificada por uma espécie de ideologia que foi cometida indo em direção de outra forma, do totalitarismo, nazifascismo. Eles fazem um paralelo e se complementam, está certo? E tem, só para terminar essa introdução sobre a questão da intelectualidade, mas que, claro, também tem tudo a ver conosco aqui no tema de hoje, que é o seguinte. Thomas Sowell, um grande pensador americano, que está com 90 e poucos anos, eu acho, ele deixou de publicar tão frequentemente artigos como ele fazia e de aparecer na mídia, eram os principais pensadores conservadores americanos, ele tem livros extraordinários, desde teoria econômica até sobre teoria da raça, ele é um pensador negro e desfaz completamente, tenta desfazer a ideologia racialista que vem se apoderando dos Estados Unidos. E ele acaba de lançar um novo livro, com 90 e poucos anos, lançou um livro chamado As Falácias da Justiça Social. Também tem outra proposta da gente comentar em alguma live esse livro. Mas tem um livro anterior dele, que se não me engano se chama Sociedade e os Intelectuais, onde ele define os intelectuais como aqueles que exercem um trabalho que não gera nenhuma responsabilidade para eles. Então, você tem um carpinteiro que trabalha com madeira, e se ele não reconhecer as características do material madeira com o qual ele trabalha, ele não conseguirá produzir os seus produtos. Então, ele está sujeito a uma determinada realidade, um agricultor precisa plantar na hora certa, colher na hora certa e assim por diante. O intelectual é aquele que não depende de nada disso, ele geralmente tem um cargo universitário ou na mídia, que permite ele difundir qualquer tipo de teoria, não importa se ela funciona ou não na prática, geralmente não funciona. E agride, inclusive, a prática, agride a realidade, mas são essas teorias que agridem a realidade que vão tomando corpo na nossa sociedade. Então, isso aqui nos dá alguns conceitos para a gente tratar da questão do momento da nossa diplomacia. Vamos ver o que é o ópio dos diplomatas e vamos ver em que medida os diplomatas, especificamente brasileiros, no mundo todo, eu acho, estão sujeitos a esse paradoxo aí, é bem um paradoxo, né? A essa facilidade que é concedida aos intelectuais como um todo, segundo o Thomas Sowell, que é a facilidade de, olha, aquilo que você faz não precisa corresponder, não precisa ter um diálogo produtivo com a realidade. Aquilo que você fala, que você expressa, não precisa fazer sentido e funcionar de determinada maneira na realidade, pode ser simplesmente uma falação, e que geralmente, no caso da intelectualidade, não é anódina, né? Ela vai para o lado do ópio, vai para o lado dos totalitarismos. Nunca tem ópio em favor da liberdade. Nunca tem, ninguém trai em favor da liberdade. Ninguém ignora o terrorismo em favor da liberdade. Sempre é em favor de algum projeto totalitário. Bom, hoje, nós vimos aí, entre ontem e hoje, exemplos de como é a mentalidade que domina hoje na diplomacia, especificamente na diplomacia brasileira. Queria começar, aliás, expressando aqui o sentimento de muito pesar pelas perdas de vidas, obviamente que estão acontecendo em Israel, e especificamente dos dois brasileiros que morreram vitimados pelos ataques terroristas do Hamas. Ainda não sabemos, inclusive, em que circunstâncias, pelo menos que não foi noticiado em que circunstâncias. Tenha, e tudo que eu quero falar aqui, eu queria, antes de tudo, dizer que é, enfim, é dentro de um absoluto respeito pelo luto que essas famílias, que todas as famílias vitimadas estão sofrendo, tá? E é no sentido não de simplesmente discutir superficialidades a partir de fatos tão dramáticos, mas é tentar, digamos, a partir desse drama, quem sabe, né? Contribuir um pouquinho para que o mundo melhore, né? Para que esse tipo de coisa não volte a acontecer. Para que ela não volte a acontecer, a gente precisa entender o que está acontecendo. E, ao entender o que está acontecendo, entender se aqueles que poderiam fazer alguma coisa estão fazendo ou não, ou se estão contribuindo para isso. Então, houve... Bom, houve uma nota oficial do Itamaraty, no sábado, um pouco depois dos ataques, que eu já comentei na live feita aqui, enfim, no programa Código Fonte, no último sábado, né? Então, quem quiser, eu queria convidar a assistir as reflexões que nós fizemos na... Digo nós, porque eu vejo essas lives como um trabalho conjunto nosso, de todo mundo que participa aqui, porque mesmo quando eu estou falando, quer dizer, eu não quero que vocês se responsabilizem por aquilo que eu estou falando, mas eu não estaria falando se vocês não estivessem aí. Então, esse diálogo não é simplesmente simbólico, não é como se estivesse jogando o tênis com um paredão, existe uma correspondência, mesmo que seja à distância, e mesmo que eu acabe falando mais do que vocês, claro, falam aqui. Mas, então, discutimos essa nota e várias outras coisas, que eu queria convidar a todos a verem a live do último sábado e, enfim, a se inscreverem no canal YouTube aqui, enfim, nas outras redes também, onde eu tenho também compartilhado outras ideias e muitas... Tenho feito um esforço de colocar muitas imagens sobre o que está acontecendo em Israel, porque nem em todos os lugares tem havido a oportunidade de ver essa realidade dramática, porque realmente colocar a realidade... É muito importante que a gente veja a realidade gráfica, como se diz, da situação. Bem, então, houve uma nota no sábado que foi muito criticada, a que eu critiquei também, porque ela dizia que o Itamaraty condenava, o governo brasileiro condenava os atos de violência acontecidos sem dizer quem os havia cometido e sem dizer condenava a quê. E pareceu vazada num tom extremamente frio, pernóstico, distante, e critiquei, por isso, além de, em termos de conteúdo, trazer apenas uma repetição de frases vazias, em termos de solução pacífica e tal, mas sem nenhuma ideia, sem nenhuma contribuição ou perspectiva de uma contribuição efetiva para uma paz efetiva. Certo? Eu, quando fui chanceler, no nosso tempo, Brasil, Itamaraty, fez uma série de contribuições efetivas para o processo de paz, ao lançar uma nova relação com Israel, ao lançar uma nova relação com os países árabes, ao ajudar no isolamento da grande ameaça naquela região, que é o Irã, ao entrar em uma coligação para combate ao terrorismo, na América Latina, ou nas Américas, sobretudo, mas ao expressar e agir de acordo com o repúdio absoluto ao terrorismo, e isso, chegamos a começar a acolher alguns frutos disso, não nós, enfim, o Brasil contribuiu um pouquinho naquele tempo para os primeiros acordos de paz na região ali, entre palestinos, enfim, entre países árabes e Israel, os acordos de Abraão, que eram realmente a semente e o caminho para a paz em toda a região. Então, há maneiras de fazer algo, sem ficar simplesmente repetindo chavões. Nós, em vez de repetir chavões muito confortáveis, nós fomos ao trabalho naquela época e acho que conseguimos bastante coisa, apenas conseguimos mostrar que uma política externa verdadeira, com coração e com resultados, é possível. fechando esse parênteses, a nota dizia basicamente assim, olha, aconteceu e tal, mas eu, pelo menos, senti na nota o tom de assim, olha, ufa, pronto, fizemos aqui a nota, mas tinha que fazer uma nota, olha só, a gente não gosta de falar de problema, não gosta de tratar de problema, mas surgiu esse problema aí de Israel, a gente tem que falar alguma coisa e no final da nota é aquele ponto assim, ufa, fizemos, nos livramos da obrigação, é uma nota que parece que estava se livrando de uma obrigação de dizer alguma coisa e pronto, e agora, Israel que se vire. A convocação do, o Brasil está na presidência rotativa do Conselho de Segurança, convocar o Conselho de Segurança, mas também feito como uma obrigação e, pelo que eu vejo, embora as reuniões tenham sido secretas, portas fechadas, sem nenhum esforço realmente de usar o Conselho de Segurança para alguma coisa produtiva, que seria muito difícil, mas acho que não sei se tentaram ou não. Bom, então, isso foi no sábado, a partir do sábado também começou a se falar, sobretudo no domingo, da repatriação, isso é muito importante, já chegou, já deve estar voltando o primeiro avião da FAB, vindo de Israel com brasileiros, repatriados, que estavam lá como turistas ou de outra maneira e que não tinham outras condições de voltar com facilidade ao Brasil, porque os aeroportos estão todos fechados e vários países estão trazendo seus nacionais de volta de Israel, então isso é muito bom e está sendo feito. O que eu vejo como problema é que isso seja toda a nossa política, então foi dito aí por diferentes autoridades nesses dias e isso sempre reproduzido pela imprensa amiga, a imprensa oficial é toda ela amiga do regime que nos governa no Brasil, agora o governo está dizendo que a prioridade está concentrada na repatriação. Então hoje, aquilo que o governo fala, a grande imprensa simplesmente reproduz com um pouquinho de crítica às vezes, onde a crítica é ainda no espaço vivo das redes sociais, mas, enfim, então é como praticamente se fossem canais oficiais e, enfim, isso é outro problema, falta de um espaço na imprensa oficial de uma discussão efetiva das coisas, inclusive da política externa. Repatriação, então, como eu digo, é importante, também no período em que fui ministro, fizemos a maior repatriação de brasileiros na história. Me orgulho muito desse trabalho, junto com uma equipe que eu montei especialmente para isso, com várias pessoas de maior calibre, chefiado, diplomata da mais alta qualidade, que é o Fábio Marzan, e várias outras pessoas. Enfim, praticamente, mobilizei o Itamaraty inteiro para a repatriação. Repatriamos, depois do começo da pandemia, onde milhares de brasileiros ficaram presos em vários lugares do mundo, praticamente em todos os países do mundo, pelo cancelamento de voos, pelo cancelamento de viagens, pelo fechamento de fronteiras, nós repatriamos 38 mil brasileiros. Um trabalho que teve uma pequena contribuição da Fábio, mas foi basicamente um trabalho do Itamaraty, o Ministério do Turismo também ajudou, mas basicamente foi o Itamaraty, a equipe do Itamaraty, com aviões fretados e toda a mobilização de brasileiros, trabalhávamos 24 horas por dia, tinha lugares que tinham 10 mil brasileiros e tinha lugares que tinham dois brasileiros, e não fizemos nenhuma diferença, onde tinha dois brasileiros, demos um jeito, e lá tem ônibus levando até a fronteira, e lá vai outro ônibus e traz até chegar num lugar que tem um avião, um avião fretado, que acaba vindo para o Brasil. Então, o que eu digo aqui não é, obviamente, uma crítica ao trabalho de repatriação, que é importante, como eu digo, e no qual acho que colocamos aí uma importante experiência e uma referência histórica para o Itamaraty. mas o problema é, portanto, essa atitude de que, olha, numa situação como essa, tudo que importa é tirar os cidadãos brasileiros que estão em Israel e trazê-los de volta para o Brasil, e aí pronto. E achei curioso o título que foi dado a essa operação de repatriação agora, que é Voltando em Paz, Então, certo, Voltando em Paz, tá bem, mas dá uma sensação de que a gente não tem nada a ver com o que está acontecendo lá, porque os israelenses não estão em paz, nossos irmãos israelenses não estão em paz, nem no Oriente Médio, nem praticamente lugar nenhum do mundo estão em paz. Então, a ideia de que, olha, o que você diz? Olha, fomos lá no, uma festa lá, não quero falar de festa, porque essa festa foi horrivelmente atacada em Israel, mas digamos assim, nós fomos lá no jogo e também o jogo, não sei se é o caso, mas fomos num determinado evento, teve uma confusão, todo mundo brigou e tal, mas nós fomos ali, saímos, pegamos o carro e estamos aqui voltando em paz. Tipo assim, olha, não temos nada a ver com aquilo. Claro, as pessoas que estão ali voltando em paz, graças a Deus, estão voltando em paz, mas como país, o Brasil está passando, então, isso, olha, não tem mais nada a ver com isso depois que os cidadãos brasileiros saírem de Israel. Isso sinaliza, a meu ver, um Itamaraty que não tem nada a ver com o Brasil, um Itamaraty que não se sente parte do Brasil, não só a questão da repatriação, mas sobretudo a questão das notas, a gente vai falar um pouquinho mais, e sinaliza um Brasil que não tem nada a ver com o mundo, é como se fosse um olhar externo, como se Itamaraty fosse externo, a sociedade brasileira, o Brasil, inclusive sociedade brasileira é um certo preciosismo, também um pouco de linguagem pernóstica de Itamaraty, é o Brasil, sociedade brasileira já é uma filtragem do Brasil, que é uma nação com sua densidade, com seu sangue correndo das veias, sociedade brasileira já é assim, tipo um encapsulamento disso dentro de uma linguagem fria e itamaratyca, mas enfim, é como se fosse um olhar externo e uma atitude externa e também ao mundo, falando, tendo esse problema aí, quem sabe a gente dar uma ajuda e tal, no sentido de reiterar aí alguns clichês, alguns lugares comuns, olha, tem que ter paz e tal e pronto, como se o Brasil não fosse parte do mundo, como se não tivéssemos todos aqui afetados, não só emocionalmente, mas diretamente, como a gente vai falar um pouquinho por essa situação. e hoje, entre ontem e hoje, houve duas mortes de brasileiros, duas pessoas muito jovens, a Bruna e o Hanani, e o Itamaraty soltou primeiro uma nota sobre a morte do Hanani, que foi, inclusive, objeto de uma checagem do Twitter, porque a nota dizia que o Brasil lamentava, o governo brasileiro lamentava o falecimento dele, ocorrido em Israel, e não dizia como é que aconteceu isso, que foi em função de um ataque terrorista promovido por uma entidade que tem nome, apelido, endereço, que é o Hamas. Então, houve uma reação grande, que não pode se expressar ali, porque praticamente tudo que tem sido publicado pelo Itamaraty estava fechado para comentários, mas houve uma reação, e sobretudo depois que houve essa checagem, porque a comunidade do Twitter, agora a X, se mobilizou, e não sei exatamente como é que funciona essa checagem comunitária, mas apareceu lá, então, depois de um tempo o sinalzinho, olha, essa nota aqui necessita de contexto, porque ela não deixa claro o que aconteceu, o cidadão foi brutalmente assassinado pelo Hamas, e circulou aí nas redes. Então, houve depois o falecimento também trágico da Bruna, Itamaraty publicou uma nova nota, também dizendo que lamentava, também sem identificar o Hamas. A mudança estilística, que a gente pode dizer, foi uma mudança de chamar de, na primeira chamou de falecimento, na segunda chamou de morte, eu acho que eles acharam que faz alguma diferença em termos de falar uma linguagem mais clara com uma linguagem um pouquinho mais de dramaticidade, mas uma mudança que não muda, me parece, a atitude que transvasa da nota, que é uma atitude de frieza, de frieza glacial, como eu falei aqui no anúncio dessa live, de frieza e distanciamento. E, portanto, e sim, aí eles abriram isso aí para comentários, acho que uma centena de comentários, praticamente todos dizendo, olha, não adianta, vocês continuam não dizendo a verdade, não dizendo, ocultando o que aconteceu realmente, o que aconteceu realmente foi uma ação de um grupo terrorista, o Hamas, que vitimou também essa moça. Então, o que acontece diante disso? Bom, primeiro a gente vê a importância dessa praça pública que são as redes sociais. O ópio dos intelectuais, dos diplomatas, ou seja, viver numa nuvem de ópio, viver numa realidade paralela, onde o comunismo não é assassino, onde o terrorismo não é assassino. Aliás, existe talvez um certo parentesco entre não querer pronunciar a palavra comunismo e não querer pronunciar a palavra terrorismo. Isso é interessante, Então, muita gente que diz, não, eu sou contra o terrorismo. Ou melhor, começar o contrário. Tem muita gente, ah, eu sou contra o comunismo, o comunismo realmente não é bom. Tá, mas, então, o que a gente está fazendo? Não, mas o comunismo não existe mais. Ah, e a China? Não, não é comunista. Ah, e esse projeto aqui de acabar com a propriedade privada? Não, isso não é para o comunista. Ah, e esse projeto aqui de controle social por pontos de adesão à comunicação pública? Não, isso não é comunista, isso não é comunismo, o comunismo não existe mais. Então, é fácil ser contra o comunismo se você acha que não existe comunismo, ou se você diz que não existe comunismo. Ah, vou combater o comunismo. Ah, mas o comunismo não existe mais. Eu até combateria, né? Eu até combateria, mas como não existe, eu não vou combater. Muito confortável. E a mesma coisa em relação ao terrorismo. Tem um paralelo aí. Então, sim, nós repudiamos o terrorismo. Ah, e esse ataque do Hamas aqui? Ah, conflito lá, que os israelenses também têm culpa, né? O Hamas está lutando pela sua autonomia, pelos direitos dos palestinos, então não posso chamar de terrorismo, não, né? Ah, e o Hezbollah? não, o Hezbollah é um grupo político e tal, de vez em quando, faz alguma coisa, mas também não é terrorismo, não. Ah, tá, e esse ataque, esse atentado aqui? Não, isso aí você tem que entender que são as injustiças históricas. Então, também, é muito fácil ser contra o terrorismo e repudiar o terrorismo, se nada é terrorismo, né? Se quando aparece, né? O terrorista, não, não vou te combater não, porque você não é terrorista. Ah, tá bem. Ah, também não, não vou fazer nada contra a entrada do comunismo no meu país, porque não existe mais comunismo, né? Então, tudo isso aqui que está entrando, ou seja, é um nominalismo grosseiro, mas extremamente prejudicial, você escolhe aquilo que você chama, né? e age de acordo com o nome, não de acordo com a realidade, né? Então, isso faz parte do ópio, né? O ópio dos intelectuais, o ópio dos diplomatas, o ópio dos juízes, né? Acho que ele poderia acrescentar isso também, que é, enfim, então, deliberadamente viver numa realidade de nomes, palavras sem contato com a realidade propriamente, né? E achar que está tudo muito bem ali dentro daquela correlação de nomes, né? Então, claro, vamos chamar de terrorismo, né? Aquilo que eles querem chamar de terrorismo, porque a palavra tem um impacto, e claro, a gente repudia o terrorismo, mas aquilo que é cometido por amigos, por aliados, né? Por simpatizantes, aí não, aí tem uma justificação, você não chama de terrorismo. Também não vai chamar de comunismo, porque, ah, comunismo também tem uma reação muito grande contra, então você tem, né? Um regime que faz tudo que o comunismo faz, comunismo entendido como processo evolutivo, né? Que usa diferentes instrumentos sempre para o mesmo objetivo, que é o verdadeiro comunismo, Às vezes culturais, às vezes econômicos, às vezes os dois, né? Sempre, às vezes psicológicos, e não, não tem comunismo, né? Por quê? Você está usando uma definição que te serve, né? E, então, os dois casos são assim. Bom, então a importância da praça pública, das coisas virem à discussão na praça pública, que são as redes, né? Que são as redes. E hoje, principalmente, me desculpem quem está aqui no Twitter, né? desculpe também quem está, né? Enfim, qualquer outra rede, mas, o X do Elon Musk, o antigo Twitter, é, realmente, a praça pública onde todo mundo pode chegar e falar, né? e, inclusive, né? Checar as mentiras dos canais oficiais, né? As outras redes checam, entre aspas, e calam e censuram vozes privadas, vozes de pessoas, que estão dando sua opinião, né? Mas nunca dos canais oficiais que eles reconhecem, que são, no fundo, os aliados desse processo todo de controle da informação, né? Então, um pouco o contrário. Mas, como eu sempre digo, né? Nada contra o YouTube, enfim, estamos aqui conversando em grande parte pelo YouTube, tá? Mas, o Elon Musk aí e o X são um exemplo. Então, a importância de que as coisas entrem, né? Que tudo aquilo que importa para a nossa sociedade entre, na discussão, nesse espaço público e livre. Porque é aí que você pega as hipocrisias, pega o ópio, pega as ilusões, pega as falácias, é aí que você forma uma densidade, uma capilaridade de sentimento social, sentimento nacional a respeito das coisas, né? é claro, grande rival das narrativas oficiais. É uma nova atmosfera, e é uma nova atmosfera para a diplomacia. Essa presença nas redes sociais, uma atmosfera com a qual o Itamaraty, no seu formato de hoje, não está minimamente acostumado, e para a qual não está minimamente preparado. Eu, aqui, voltando a falar da experiência que eu tive, que é importante, eu acho, a gente comparar. No dia em que eu fui nomeado para ser ministro das Relações Exteriores, novembro de 2018, eu criei a minha conta no Twitter, e ativei uma conta no Instagram, que eu não tinha, mas sempre usei mais o Twitter, porque é mais de texto e tal. Nesse dia, eu criei a minha conta no Twitter, comecei a dialogar com as pessoas, com o Brasil, com os brasileiros, pelo Twitter, com a preocupação de mostrar, naquele momento, qual era os nossos planos, e depois que, claro, começou realmente o governo, mostrar o que nós estávamos fazendo, qual era a lógica do que nós estávamos fazendo, o que nós estávamos tentando mudar, como nós estávamos tentando fazer com que a política externa fosse parte de um processo de transformação do Brasil, parte de um processo de vencer um sistema corrupto, um sistema criminoso. Isso foi um esforço que eu fazia permanentemente. Eu fazia, era eu que fazia os meus tweets, nada contra quem manda outra pessoa fazer, mas... Aí eu chegava, quero dizer tal coisa, de tal maneira, e procurava sempre não falar em itamaratês. Quando você entra no itamaratês, você começa a aprender uma outra língua, que é o itamaratês, que é bastante diferente do português, que é uma língua sem sangue, sem coração, sem sentimento, uma língua cinzenta, uma língua sem cor, sem sabor, tentei fazer esse trabalho de comunicação com as pessoas em linguagem das pessoas. De uma maneira que eu sei falar, mas não no itamaratês. Por quê? Porque eu sabia também que se a gente não fizesse esse trabalho, se a diplomacia ficasse apenas restrita ao circuito do establishment diplomático, que são os próprios diplomatas, grande parte, e são alguns diplomatas aposentados, grande parte deles trabalhando como lobistas para países estrangeiros ou para empresas de certos países estrangeiros, sem admiti-lo, muitas vezes, e alguns chamados think tanks, que são feitos, são formados basicamente também por diplomatas aposentados ou não aposentados, às vezes, professores de relações internacionais, enfim, parte da academia, da universidade, portanto, parte do pensamento acadêmico e que fumam também o ópio dos intelectuais, obviamente. Então, esse é o establishment de política externa. Ah, e os comentaristas de política externa da grande mídia, pessoas que não saberiam encontrar o Chile no mapa, ou Angola, mas que são considerados grandes comentaristas de relações internacionais e falam a todos e a direito, na televisão, nos jornais, na grande mídia, também fazem parte desse establishment. São pessoas até que, alguma que outra, talvez bem intencionada, mas que aprenderam sobre diplomacia ouvindo diplomatas do establishment e a mesma narrativa e a mesma linguagem. Então, falso, se ficar nisso aqui, a gente não vai conseguir fazer uma política externa para o povo brasileiro, uma política externa de transformação nacional, uma política externa onde a diplomacia seja parte de uma transformação nacional e de uma vitória sobre o sistema corrupto. Então, nós não estávamos, a primeira coisa que eu pensei, a gente não está aqui para fazer política externa para diplomatas. Eu disse isso várias vezes, nós queremos fazer coisas que sejam importantes para as pessoas e não coisas que sejam importantes para outros diplomatas. Não me interessa, não me interessava, eu continuo não me interessando qual é a opinião de outros diplomatas comprometidos com o sistema, comprometidos com um certo sistema corrupto que a gente conhece bem, não me interessa a opinião dessas pessoas, não me interessa a opinião de jornalistas mais ou menos ignorantes, comprometidos também com o sistema corrupto nacional. O que me interessa é a população fazer chegar as pessoas que, em geral, são muito mais inteligentes e capazes de entender a realidade mesmo com menos instrução. Por quê? Porque vivem nessa realidade, enquanto diplomatas e alguns jornalistas vivem fora da realidade. Então, é para eles que eu quero me comunicar e quero explicar para eles, porque esse tem que ser o ambiente no qual a gente faz uma política externa de verdade. Se ficar só no círculozinho fechado, tá bom, vai ser elogiado pelo Globo, vai ser elogiado pelos outros diplomatas, mas não vai fazer diferença nenhuma para o Brasil, ou vai fazer uma diferença para pior. Então, comecei a falar e, graças a Deus, acho que atingi muita gente em termos quantitativos. Recebia muita crítica, recebia muita crítica, crítica substanciosa, tudo bem, e era muito raro, xingamentos e ofensas, mas nunca, nunca bloqueei ninguém, sempre mantive abertos os comentários, as áreas de comentários de todas as minhas redes. e nunca bloqueei uma pessoa, uma pessoa nesses comentários. No Itamaraty, procurei também agilizar as contas oficiais de redes do Itamaraty, colocar mais coisas, mais coisas substantivas. Claro que aí eu não podia também fazer o texto, as pessoas tinham que fazer um pouco do jeito que sabiam fazer, um pouco menos de, digamos, de pegada, eu tentava escrever um texto sempre com mais, digamos assim, falando as coisas como elas são. A conta oficial falava as coisas como elas eram, mas de uma maneira um pouco mais light, digamos assim, mas foram, a gente dinamizou bastante essa comunicação e também nunca suspendemos a área de comentários, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, inclusive muitas vezes a gente ia lá e respondia nas áreas de comentários quando havia alguma crítica. Isso além de todo o esforço que eu fiz, de fazer palestras, dar entrevistas, dar muita entrevista em órgãos alternativos, não ficar também circunscrito à imprensa oficial, ao Pravda e ao Izvestia, os órgãos do nosso Estado soviético de direito. Então, desde o começo, falei com o Brasil Paralelo, falei com o Terça Livre, e falei que não existia, e com todos os órgãos, falava também com os oficiais, entrevistas coletivas, mas eu me dei conta da importância das redes, é ali que está hoje a interação necessária das pessoas com o seu governo, e acho que isso foi fundamental. Depois que eu saí da chefia do Ministério, logo depois, ainda no governo do Bolsonaro, a pessoa lá que colocaram no meu lugar, fechou a área de comentários do perfil oficial do Itamaraty, não tinha mais comentário, e essa própria pessoa não tinha Twitter, não tinha redes sociais, então voltou aquele fechar-se diante da sociedade. E a pessoa que está agora também não tem, quase nunca dá entrevista, quase nunca aparece em lugar nenhum, e o perfil do Itamaraty continua fechadíssimo para comentários, a menos quando a pessoa reclama muito, aí eles abrem, daqui a pouco vão fechar de novo. Por quê? Porque não está no DNA desse pessoal dialogar com as pessoas comuns, eles querem fazer a política externa fechadinha, política externa para outros diplomatas, e política externa para a Miriam Leitão, política externa para o Merval Pereira, política externa para o Guga Chakra, isso é a política que eles querem fazer, então está ali fechado, está garantido, você fala que é multilateralismo aqui, é multilateralismo lá, busca da paz aqui, busca da paz lá, e está feito o dia. Aí quando surge algum dramático, como está acontecendo em Israel, enfim, meio que esse dique quebra. Agora estão tentando refazer o dique, como é que a gente fecha esse negócio aqui, olha só, o pessoal está querendo ver o que está acontecendo em Israel, está cobrando da gente a maratí, não é para isso que a gente está aqui, a gente está aqui para ser elogiado pelos outros diplomatas, que beleza, a política externa brasileira, suas tradições, olha só, não estou nem aí para a população, querem esse dique o mais alto e o mais grosso possível, deixando a população lá fora, história essa de povo brasileiro, história essa de povo querendo dar palpite em política externa, onde é que já se viu, quem eles pensam que são, essas pessoas aí que não são aqui do nosso, da nossa curriolazinha, então vamos fechar esse negócio, vão tentar, eles vão tentar, mas é importante que a gente procure manter isso aberto, e aqui eu falo, não sei se tem colegas aí, diplomatas assistindo, que eu ia falar especificamente com vocês, olha, pensem no povo, pensem no povo, não trabalhem para, claro, vocês têm que cumprir instruções do governo, ou seja, da sua chefia imediata, que segue instruções da chefia dela até chegar na pessoa que está na presidência da república, você tem que cumprir instruções, claro, mas pense no povo, não estou aqui falando tanto do que você tem que fazer ali no seu dia a dia, mas em termos de atitude, em termos do seu pensamento, ao se tornar diplomata, você não se torna um ser de outro planeta, você não se torna, muito menos, um ser superior a ninguém, você não se torna nem intelectualmente nem moralmente superior, você não se torna isento de julgamento moral ou de julgamento intelectual, então pense naquilo que você está fazendo, pense no povo, vá ver o que as pessoas estão pensando, antes de dizer, não sei se alguém está pensando assim, olha só que absurdo, as pessoas estão querendo aí que a gente fale de terrorismo, ah, não sabem nada, não, por que que os brasileiros comuns querem que a gente designe, que o Itamaraty designe o Hamas, designe o ato de terrorismo, porque isso é a realidade, porque saiu dos muros do Itamaraty, o resto do Brasil vive na realidade, vive numa realidade onde existe crime, onde existe violência, onde existe terrorismo, e onde, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, onde o crime organizado que está matando pessoas no Brasil está aliado de uma maneira ou de outra ao crime organizado, ao terrorismo do Hamas e de outras organizações. Bem, então, esses brasileiros que morreram em Israel, eles são vítimas do quê? São vítimas do terrorismo, são vítimas do Hamas. E o que que o governo brasileiro, Itamaraty e outros órgãos, mas estou falando aqui do Itamaraty, o que que o governo brasileiro está fazendo contra o terrorismo? Quando o crime, como das nossas cidades, mata uma pessoa, você, obviamente, lamenta aquela morte, mas, além de lamentar a morte e de viver o luto por essa morte, qual é a reação natural? É você, assim, quem cometeu? Ah, é o crime, entidade criminosa, vou combater esse crime, vamos, quero que aqueles que são capacitados para combater o crime o combatam, não é verdade? Então, isso já não está acontecendo muito no Brasil, porque essa reação ela é truncada por um discurso e por uma política oficial de que, olha, não, você não combate crime, não. Morreu, morreu, né? Tipo assim, ah, que pena, mas, tipo assim, olha, o crime mata mesmo e o problema é a violência policial. Então, se você colocar a polícia, de repente a polícia vai matar criminosos e aí não dá. E os policiais sabem que se eles matarem criminosos, eles é que vão ser presos, né? E eles é que vão ser tratados como criminosos. Então, a polícia, ela é truncada, as forças da ordem são truncadas nesse combate. Mesma coisa, mutantes, mutantes acontece no caso de Israel. Qual que é a reação de uma pessoa normal com sentimento, com coração, fígado, cérebro, pulmão, né? Respirando, coração batendo. Fala, o que eu vou, por essa morte? Mas o que é a morte? Quando uma pessoa morre porque uma laje caiu na cabeça dela, foi mal construída, qual é a reação? Fala, pô, a gente precisa, em primeiro lugar, identificar se houve uma construção inadequada, um projeto inadequado e culpabilizar o responsável pelos projetos. E, além disso, a gente precisa garantir que não se construam mais lajes que caem na cabeça das pessoas. Então, uma pessoa morre vítima do terrorismo, já temos que garantir que não vai trazer essa pessoa de volta à vida, claro que não, mas é a mesma coisa, vamos precisar, essa é a reação natural, culpabilizar quem é culpado por isso, puni-lo, puni-lo da maneira mais severa possível e trabalhar para que isso não volte a acontecer, para que haja uma estrutura legal, policial, o que quer que seja, que coiba a repetição disso. O que isso significa na prática? Significa você eliminar, da maneira que for possível, os terroristas que mataram essas pessoas e eliminar aquela organização terrorista e travar todos aqueles que apoiam essa organização terrorista, não é verdade? Então, assim, caiu a laje, uma pessoa morreu com a queda da laje, ah não, a laje cai, olha só, a laje tem o direito de cair também, você tem que entender que, claro que isso não acontece, ah não, a gente não pode fazer nada e tal, porque se você for atrás, olha só, você vai, ofender aí alguns engenheiros que podem ser, podem se sentir ofendidos, se você disser que laje não pode cair, não, a gente não pode mexer com isso não, vamos convocar uma reunião aqui e dizer que, olha só, que absurdo e pronto, tá? Então, esse é o, eu acho que é, infelizmente, o paralelo que a gente tem que fazer, né? Então, acho que o diplomata, especificamente, a gente precisa colocar a mão na consciência, né? Perguntar o que que nós, como diplomatas, né? Coloco, claro, sou diplomata de carreira, bora de licença, o que que nós diplomatas estamos fazendo, né? Para o mundo onde exista menos Hamas, Onde exista menos terrorismo, onde existam zero brasileiros em Israel, em qualquer lugar do mundo, morrendo vítimas do terrorismo. O que que nós estamos fazendo, né? Estrutura, estruturalmente, no mundo, né? Porque o diplomata é aquele que age em tese no mundo, o que que nós estamos fazendo para o mundo onde haja menos Hamas, né? Ou será que aquilo que nós estamos fazendo contribui para o mundo onde continua existindo Hamas? Ou será que aquilo que nós estamos fazendo contribui para o mundo que seja aquele mundo onde exista mais Hamas do que já exista, né? Existam mais Hamases fazendo mais coisas desse mesmo tipo, né? E, digo muito explicitamente, a política extrema que está sendo feita hoje contribui no Brasil, essa política extrema brasileira de hoje contribui para um mundo onde exista mais Hamas no mundo, onde o Hamas, ele próprio, tenha mais poder onde seus aliados próximos tenham mais poder e onde todo tipo de terrorismo tenha a vida mais fácil e mais desimpedida. Por quê? Porque, no fundo, a gente não está levando a culpa para aquele que cometeu o crime e não está criando, ajudando a criar uma estrutura que puna e coiba esse tipo de crime. nós estamos apenas criando desculpas, mas eu vou tirar o nós, né? Porque aí não estou participando dessa formulação. Então, essa política extrema brasileira, as pessoas que já estão fazendo estão desculpando o Hamas, estão desculpando todo o terrorismo, porque nunca vi essas pessoas, no passado, agora, condenar efetivamente o terrorismo no sentido não só dizer que condena. o Tamaraty nem disse que condena, o Lula ainda disse que falou de terrorismo. Mas, o Tamaraty disse que condena o ato, mas não condena o terrorismo. Mas o que seria esse condenar? Você falou, vem cá, vamos nos organizar do jeito que a gente pode com outros países para identificar todas as linhas de financiamento, todas as linhas de trânsito, de armas, de dinheiro que financiam o terrorismo. Inclusive, na Triplice Fronteira, por exemplo, quem sabe? Brasileiras aí diz que não tem problema nenhum. Triplice Fronteira só tem três, é só porque tem três países, mas não tem problema. Eu ouvi de uma pessoa que trabalha com combate ao crime organizado, que, numa tentativa de cooperação com o Brasil, uma pessoa que não é brasileira, numa tentativa de cooperação com o Brasil, ouviu de, no caso, militares brasileiros, dizendo, não, a gente não pode nem falar de Triplice Fronteira, porque a gente não pode esquematizar. Aquilo é uma região que tem gente boa, então, se a gente começa a falar que a Triplice Fronteira é um problema, não pode falar de Triplice Fronteira, não. Você não pode nem falar de Triplice Fronteira porque tem terrorista lá. então, isso cria uma, aqui estou falando, aqui no caso não foi um diplomata que falou isso, mas também tem o ópio dos militares, obviamente tem o ópio dos militares, que é o mesmo ópio, a mesma nuvem que é, um desenho animado vai meio dormindo assim e vai indo naquela nuvem em direção ao totalitarismo, em direção ao fim da liberdade, esse mesmo ópio que leva os diplomatas, os intelectuais, leva também alguns militares. não pode nem dizer, não pode nem falar a palavra Triplice Fronteira porque é estigmatizado, tem que estigmatizar o terrorista, não importa, ah não, coitado, terrorismo, terrorismo, terrorista é um termo que estigmatiza muito, exatamente, é para isso, mas não é só para estigmatizar, é para você combater, porque sim, é uma palavra dura, você precisa de palavras duras, palavras com cor, forma, não só palavras cinzentas, porque é isso que te permite falar da realidade quando a cor é essa, e não essa realidade totalmente anódina e cinzenta. Então, a gente tem que ir lá e combater, combater, o Brasil teria que fazer uma parte muito maior no combate ao terrorismo, eu tentei fazer isso, quando eu era chanceler, claro, não cabia tanto ao Itamaraty, isso, em termos de combater terrorismo na tríplice fronteira, o terrorismo na Amazônia, cabia a parte do Itamaraty e a articulação internacional, então coloquei o Brasil numa coligação anti-terrorismo das Américas, houve duas reuniões, eu não pude na primeira, porque estava em uma outra negociação, eu fui o secretário-geral, na segunda eu fui, em Bogotá, começo de 2020, e a ideia é que esse trabalho se aprofundasse e íamos ter realmente um trabalho muito, não só retórico, mas um trabalho de coordenação, claro que aí dependeria de mobilizar as agências de segurança do Brasil, mas, se eu era a ideia do presidente, ele ia ter que acabar seguindo o presidente, acho, depois da pandemia, isso se desarticulou, depois, a partir de 2021, se desarticulou também, a derrota do Trump trouxe um governo que também não queria cooperar conosco nisso, e tal, mas o fato é que estávamos trabalhando naquilo que podíamos, trabalhamos, por exemplo, eu fiz a invocação do TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, para lutar contra o crime organizado que se espalhava no hemisfério a partir da Venezuela, isso também acabou caindo em banho-maria depois, a ideia do TIAR é que ele obriga os países a compartilhar informação, etc., mas depois esse trabalho foi descontinuado, então fizemos o que era possível, queríamos, eu queria, todo mundo que vê a realidade queria declarar o Hezbollah entidade terrorista, o Hezbollah faz terrorismo, inclusive na Venezuela tem parceria com o PCC no Brasil, não sei se tem outras parcerias no Brasil, ou se o PCC tem exclusividade de representação do Hezbollah, não sei, mas faz terrorismo no Líbano, na Síria, em toda parte, e está muito ativo nas Américas, então, era essa a ideia, o presidente queria, mas aí, o ópio dos militares, os militares, não, tá, vamos esperar, depois, ah, porque tem um navio, não sei o que, e tal, tinha uma desculpa, mais ou menos, tinha um navio brasileiro na força de, como é que se chama, na força de paz, no Líbano, e o Hezbollah, ele é, ele tem um braço, é uma organização terrorista, mas tem um braço político, que tem a ligação com o governo libanês, ah, então a gente não pode, mas quem sabe daqui a pouco, vamos esperar, né, acabou que isso caiu em banho-maria também, né, mas, enfim, só para dizer que, o que era possível fazer, a partir, né, do Tamaraty, da chancelaria, nós fizemos, então o que está sendo feito hoje, contra o terrorismo? Absolutamente nada, o que está sendo feito a favor do terrorismo? Passar a mão na cabeça, passar a mão na cabeça do Hamas, e, passar a mão na cabeça do Irã, né, trazer o Irã de volta, como membro, assim, digno da comunidade internacional, apesar de ser uma ditadura horrorosa, que financia, patrocina e é terrorista, isso está sendo feito a favor do terrorismo, né, o Irã, acolheu os navios iranianos, estava aqui para fazer navios de guerra gigantescos do Irã, nos portos brasileiros, isso que a gente viu, né, mas, que tipo de cooperação está havendo, né, nessas áreas de segurança, ou de insegurança, entre o Brasil agora e o Irã, né, no tempo, Irã lá, nós aqui, né, querem comprar nosso milho, a gente vende nosso milho, nós passamos a vender mais milho para o Irã do que vendemos antes, né, então não tem problema de comércio nenhum, comércio não é justificação para, para defender terrorismo, né, comércio não é justificação para defender totalitários, as pessoas adoram esse tipo de, justificação, ah, é terrorista, mas a gente precisa vender para eles, né, em lugar que moralmente isso é um absurdo, né, isso é um absurdo, e, né, nós somos seres morais, o ser humano é, é um ser moral, então, olha, é, você tem uma, né, você tem um negócio aqui, mas o cara ali é criminoso, ah, mas eu vou vender para ele, porque é um negócio e tal, né, não vou, vou fazer nada não, mas em termos de país, isso é, parece pouco digno de um país ter esse tipo de, de atitude, né, até sei que era um pouco, né, em certos momentos ali das críticas que se faziam durante o governo Bolsonaro, mesmo a relação com a China, a China é uma ditadura horrorosa, mas, ah, não, mas a gente precisa do comércio com a China, né, então, tá bom, e, o que que nós fizemos, né, distância, né, distância do Irã, da China, não compreendo com ninguém, né, mas o comércio continuou, e aumentou com o Irã e com a China, tá certo? Agora, então, é um falso pretexto, né, o comércio é um falso pretexto, quem quer passar a mão na cabeça de bandido, arruma qualquer pretexto, e o comércio tem sido, tem sido um deles, né, bem, então, vamos, vamos ver realmente o que está acontecendo, né, e o que que a gente pode fazer, a gente hoje, o Brasil está, né, ajudando o terrorismo, ao criar uma atmosfera internacional, onde o terrorista sabe que ele tem acolhido, que ele tem prestígio, que ele tem o prestígio de ser um combatente, né, pela liberdade, onde ele tem o prestígio de ser, até mesmo um Marte, né, onde os países que patrocinam o terrorismo, né, como o Irã, são acolhidos, né, em organizações como o BRICS, tá certo? O que que esse acolhimento do, essa entrada do Irã no BRICS significa? Ah, mais um, ah, a BRICS é sobre comércio? Não, isso deu um prestígio, deu um prestígio diplomático imenso, infelizmente, que é um país que patrocina o terrorismo, o Brasil patrocinou a entrada do Irã no BRICS, né, achou uma maravilha, então, deveríamos ter feito o contrato, não, o terrorista não entra no BRICS, inclusive precisamos expulsar a Rússia do BRICS, né, e começar a cair letra desse negócio aí, quem é criminoso de guerra, quem invade o país dos outros, começa a matar civis, ou quem promove terrorismo matando bebê, matando gente de todas as idades, meio que não dá pra falar, ah, vamos perder umas letras aqui no BRICS, não, estão botando mais letra, estão botando mais letra, certo? Então, estamos na linha, na linha errada, na linha oposta, do que deveria ser. O Hamas, né, queria recomendar muito, eu coloquei nas minhas redes o filme de uma entrevista com um rapaz, que é o filho do, o filho de um antigo líder do Hamas, deixa eu ver o nome dele aqui, rapidinho pra vocês, mas coloquei ali, e ele tem um, e ele tem um, um livro, inclusive, quer dizer, tem aquela entrevista, que é pequena, que resume, mas ele é o, Mossab Hassan Youssef, tá, deixa eu mostrar aqui, até já pra recomendar, essa leitura pra vocês, eu acho que não existe ainda em português, né, de repente a Fundação, a FUNAG, do Itamaraty, podia traduzir esse livro, né, imagina, você vai fazer isso, mas, então, tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês, esse é o, portanto, Mossab Hassan Youssef, o livro se chama, tá ruim aqui a imagem, Son of Hamas, né, o filho do Hamas, ele, filho de um dos líderes terroristas, dos Hamas, uns anos atrás, resolveu sair daquele negócio, ele tava destinado a ser um dos herdeiros ali, da liderança do Hamas, saiu desse negócio, se converteu ao cristianismo, tá, e escreveu esse livro, né, e tem uma entrevista que ele resume, que é o Hamas, e, basicamente, diz o seguinte, o Hamas, o que que ele quer, né, ele quer o califado islâmico mundial, né, o Hamas, né, o Hamas, não quer viver em paz com Israel, não quer mais território, não quer nem mesmo parar numa destruição de Israel, eles querem mais do que isso, eles querem o califado mundial, né, portanto, não é uma, um ator político com o qual você possa lidar nessa base, assim, olha, o que que você quer pra parar de matar as pessoas, não, eu quero aqui mais um pedaço de território, ah, tá bom, já estaria moralmente errado, como tá moralmente errado você sacrificar seus princípios por comércio, né, mas, tá, se fosse assim, ah, vamos fazer uma negociação aqui, vamos, né, esquecer as pessoas que eles mataram, tá, vamos dar aqui mais um pedaço de terra, eles vão ficar quietos, pronto, ficaram quietos, não, não, eles, né, eles deixam isso muito claro, e aqui tem o Hassan aqui dizendo explicitamente, mas está claro nas ações deles, então não surpreende que o objetivo é um objetivo, né, de supremacia global, e isso tem muito a ver com a transformação do mundo islâmico, de um mundo que era muito mais ligado ao nacionalismo, e talvez estamos mais ligados à questão de, olha, mais terra, terra para os palestinos, esse é o problema, para um mundo que é dominado pelo Irã, né, que é uma revolução islâmica, que não é para mudar o Irã, é para mudar o mundo, né, para criar um regime islâmico mundial, esse é o objetivo do Irã, o Hamas é um braço disso, né, portanto o objetivo do Hamas é o objetivo do Irã, que é criar um califado, um governo islâmico mundial, tá certo? Matar quem precisar matar nesse, nesse período, né, então a gente vai ver que o, esse projeto, né, supremacismo está por trás, o Irã está por trás do Hamas, né, o Irã está por trás do Hamas, não adianta esconder essa realidade, né, pode ter mil notas do Itamaraty que vocês não vão conseguir esconder essa realidade, né, ah, mas não está, a gente até sabe, mas não pode falar, porque olha só, olha só o que, né, se falar, então o Irã vai fazer mais atentado, então você vai se sentir intimidado, né, então é isso, olha, ele é criminoso, mas não vou chamar de criminoso, senão ele vai cometer ainda mais crime, é assim que você combate o crime, é assim que você combate o terrorismo, né, com medo de chamar o terrorista de terrorista, o criminoso de criminoso, né, então, ah, olha só, se a gente, ele matou 100 hoje, se a gente disser que foi ele, que ele é terrorista, ele vai matar 100 amanhã, se a gente não disser, de repente ele só mata 20 amanhã, né, então, pô, já melhorou, não, né, não pode ser isso, que tipo de moral é essa, que tipo de gente é essa, que tipo de homens e mulheres pensam assim, né, muitos, muitos pensam assim, então, sim, é o Irã, é o Irã que está por trás, tá bom, sem formalismos, sem esse tipo de formalismo do Itamaraty, da diplomacia, você vê, por exemplo, está aqui o, cadê meu celular, o Khamenei, né, o líder supremo da revolução iraniana, né, que é o sucessor do Khomeini, o líder máximo do Irã, realmente é quem manda no Irã, né, é uma beleza de democracia, quem manda é o Ayatollah, ele disse o seguinte, né, deixa eu puxar aqui, só um segundinho, em relação ao Hamas, a esses ataques aí, cadê o Khamenei, dizendo o seguinte, está aqui, num excelente perfil, aliás, hoje no mundo militar, eu recomendo todo mundo seguir, então vou ler aqui, o ditador iraniano, Ayatollah Khamenei, disse hoje estar orgulhoso do ataque surpresa do Hamas contra Israel, é a terceira manifestação de regozijo do ditador, que disse hoje, em uma formatura militar, que, abre aspas, beijamos a testa e as mãos dos estrategas inteligentes e habilidosos, desta operação, e da juventude palestina, estamos orgulhosos deles, fecha aspas, será que o Irã tem a ver com esse negócio? Será que tem? Estão dizendo isso explicitamente, olha, fui eu, fui eu, aí você fala, foi você, não, olha só, você não pode causar tumulto aqui, precisamos de negociação de paz, olha só, afinal de contas, se você apontar o dedo para o Irã, de repente eles vão financiar mais terrorismo ainda, você não vai resolver problema nenhum, dando cada vez mais espaço para os terroristas, admitindo esse tipo de discurso, beijamos a testa dos que conceberam essa operação e daqueles que a executaram, está certo, então, o que o anticomacê brasileiro está fazendo? Está beijando a testa do Ayatollah Khamenei, está beijando a testa do Ayatollah Khamenei, Ayatollah Khamenei beija a testa dos terroristas, a diplomacia brasileira beija a testa, não vou dizer outra coisa, beija a testa do Irã, ajudando a colocar o Irã no BRICS, tratando o Irã como um grande parceiro, recebendo pela primeira vez na história navios de guerra iranianos no Brasil, para fazer sabe-se lá o quê, ajudando a perpetuação do regime maduro na Venezuela, que é a base de operação do Hezbollah e do Irã na América Latina, está certo, então, estão beijando a testa do Ayatollah, sim, estão beijando a testa do Ayatollah, na verdade, estão beijando o pé, do Ayatollah, está certo, estão beijando, quer ver, tem aqui uma declaração de um camarada chamado Celso Amorim, vocês sabem quem é, então, ele disse que está publicado aqui no, como é que chama, naquele Antagonista, né, Celso Amorim, assessor especial internacional da presidência da república, afirmou que o ataque do Hamas contra Israel não se justifica, abre aspas, mas não pode ser visto como fato isolado, então, aquele negócio é mais nojento do que dizer que você gosta do terrorismo, gosta do terrorismo, também, é o seu gosto, e, então, sofram as consequências, não, fala assim, não, somos contra o terrorismo, mas, esse mais entra tudo, esse mais entra tudo, esse mais anula, qualquer coisa que você possa fazer, e o Brasil hoje é esse grande país do mais, é, é, é contra o terrorismo, mas, na verdade, apoia o terrorismo, então, ele diz o seguinte, não se justifica, mas se justifica, é o que ele está dizendo, não pode ser visto como um fato isolado, continua ele, vem depois de anos de, como é que ele diz? Vem depois de anos e anos de tratamento discriminatório, de violências, não só na própria faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, disse ele, ah, a folha, bom, logo a folha, então, claro que ele está justificando, não é que é mentira, essa teoria do tratamento discriminatório, praticado por Israel, Israel tem que sobreviver, né, então, o que é discriminatório? Ah, não deixa o terrorismo, olha só, terrorista tem vida muito difícil em Israel, né, terrorista é muito discriminado em Israel, você não, é difícil, você tem que, você, tá na rua ali, não pode matar assim com tanta, você vem com matando agora, com total facilidade, mas, durante anos e anos, foi muito difícil a vida do terrorista, em Israel, do terrorista palestino, do terrorista do Hamas, né, a gente tá na rua ali, querendo, só querendo matar uma criança, pô, não tão fazendo nada demais, né, e vem aí um guarda israelense me prender, querer me matar, que, que discriminação é essa, que absurdo, cadê, cadê os direitos humanos desse negócio, cadê o, o Ministério dos Direitos Humanos aqui, da, né, do mundo, pra, pra defender meu direito de ser terrorista, né, que discriminação absurda, essa é a discriminação, essa é a discriminação de anos e anos, né, então ele diz assim, isso não justifica, volto a dizer, né, mas, o que eu vejo é, que o resultado dessa atitude, do aumento dos assentamentos israelenses, é a dificuldade de avançar no plano de paz, então, não justifica, mas justifica, né, não justifica, mas é isso mesmo que tem que continuar fazendo, né, então, enquanto tiver essa atitude, desse rapaz aí, e de outras pessoas no mundo, muitas outras pessoas no mundo, vai continuar vendo terrorismo, nada justifica o terrorismo, mas, você tem que entender que, de vez em quando, né, o terrorista vai lá, e ele, olha só, né, ele tem uma, né, uma questão aí, o avô dele, cuja terra, né, ele queria continuar, ele teve uma partilha da Palestina, o avô foi pra cá, pra lá, né, não, assim você não vai chegar em paz, não, assim você chega em mais terrorismo, né, então, o resultado dessa atitude, do aumento dos assentamentos israelenses, né, tá certo, é, olha só, é, no ano 2000, já falei disso aqui no, no último sábado, vou repetir, né, Israel, junto com os Estados Unidos, e com o apoio do Brasil, desenhou a proposta de paz, né, nós fomos o primeiro país que apoiou esse negócio, e o principal que apoiou, é, né, eu tava lá, desenhou a proposta de paz nova, a primeira em vinte e poucos anos, tá, é assim que a gente pode chegar numa paz com a Palestina, ah, queremos negociar a partir disso aqui, queremos sentar numa mesa de negociação a partir disso aqui, o que que era a proposta de paz? Era uma proposta realista, uma proposta que daria um Estado para os palestinos, com a maior parte da Cisjordânia e a faixa de gás, né, sim, teria partes do território da Cisjordânia que eram antigamente, não eram antigamente de Israel, passariam a ser, onde tem a maioria de ocupação de judeus, né, e são necessários para a manutenção da segurança dessas pessoas e do próprio Estado de Israel, né, tão realistas, né, lembrando que Israel já devolveu a maior parte dos territórios que tinha ganho, enfim, ocupado na Guerra dos Seis Dias, de 1967, né, inclusive o Sinai, mas enfim, então, tá, isso aqui é o desenho, tal, a maior parte da Cisjordânia, onde se concentra a população palestina, e a faixa de gás, com um corredor, um túnel entre elas, sem, para não precisar ter vigilância israelense, nesse, né, nesse trânsito entre essas duas partes, que são descontínuas, e, enfim, todo um aparato de cooperação econômica que os Estados Unidos lançaria, para viabilizar economicamente a Palestina, a questão é que, esse Estado palestino, que seria totalmente soberano, não teria o direito de ter exército e forças armadas, tá, uma coisa realista, ah, todo país tem, mas tem país que não tem exército e forças armadas, questão assim, se você criasse dois Estados com a Palestina tendo, eh, força armada, no dia seguinte, essas forças armadas serão empregadas contra Israel, que é o seu óbvio, então, essa era a condição, né, os palestinos e seus, e os que beijam a sua testa ao redor do mundo, não quiseram, não quiseram nem sentar na mesa de negociação, isso era uma proposta de paz, né, ah, não foi da ONU, não, justamente, é, é, é uma proposta, você negociar em bases realistas, né, a ONU, que é uma, na melhor das hipóteses, é um negócio que tornaria Israel completamente inviável, completamente exposto, então, dificuldade de avançar no plano de paz, diz o senhor Samorim, né, quem criou essa dificuldade, né, em 93, Israel, aceitou uma proposta de dois estados, da coisa de Oslo, né, Palestina deu pra trás, em 2000, praticamente se fechou um acordo, muito bom também, para os palestinos, dois estados, e a Asher Arafat, os palestinos, deu pra trás, recusou na última hora, né, ano 2000, né, Trump e Israel, né, com o apoio do Brasil, apresentaram, né, vou até dizer que apresentamos, quer dizer, foram as que desenharam, mas nós vimos que era uma ótima oportunidade, queríamos justamente contribuir para a paz realista, para a paz de verdade, né, não para o discurso sobre a paz, então, enfim, apresentou-se, portanto, uma nova proposta, ano 2000, não, ano 2020, né, 2020 se apresentou uma nova proposta de paz, que foi, né, praticamente ignorada pelos palestinos e seus apoiadores, né, então, essa é a realidade, né, essa é a realidade, é uma recusa permanente de sentar para negociar algo, algo produtivo, algo pacífico, por parte, né, desses que querem o califado mundial, tá certo? Então, é essa a questão, né, então você tem, né, Hamas, terrorista, Kamenei, Irã beijando a testa do terrorista, Celso Amorim beijando o pé do Kamenei, tá certo? E do terrorista também, né, não, condeno mais, tem todo o direito de fazer, e a culpa é de Israel mesmo, então, bola para frente, né, você roubou a bola para trás, se você quiser, mentindo, né, mentindo, ignorando, ocultando a realidade histórica, certo? Bom, então, e o Irã? O Irã tá lá? Tá. O Irã tá aqui? Tá, né, o Irã está no Brasil, está na América do Sul, esse Irã, né, que beija a testa dos terroristas, né, beija a testa e põe o dinheiro no bolso ali, né, como um bom tio, né, beijando a testa ali, e dá uma arma, olha só, tem aqui, né, presente pra você, enfim, Ramazel, braço, um dos braços do Irã para o projeto de um califado mundial, esse Irã tem profundas ligações, como a gente dizia, com Maduro, tem profundas ligações com a Bolívia, né, de Alvo Morales e do partido Alvo Morales, tem profundas ligações com o Peru, né, eles tinham muita presença no governo do Castilho, que foi deposto, depois de tentar, ele sim, dar um golpe do Estado, o presidente comunista do Peru, e, deposto não, né, foi, sofreu impeachment, e, né, e essa presença, o que que é? Por exemplo, né, o Irã, que faz, falei isso na live de sábado também aqui, mas vou repetir, que faz alguns dos melhores drones do mundo, está exportando drones agora, de último tipo, para a Venezuela, né, para as Forças Armadas Venezuelanas, que de repente vão deixar ali o, as Forças Armadas Venezuelanas são parte já do narcotráfico, né, a gente sabe disso, então tanto faz, mas ia dizer que, né, o armazém ali das Forças Armadas Venezuelanas, né, deixaram aberto de noite, olha só os terroristas, do ELN, por exemplo, ou os criminosos do cartel de Los Soles, ou, é, ou algum aliado aí do PCC foi lá e pegou, olha só que coisa, roubaram o drone, no dia seguinte o drone está na mão do, dos terroristas, do crime organizado, né, já pensou, o crime organizado, o estrago todo que já faz no Brasil, com armas de último tipo, armas melhores que as da polícia, imagina agora com drones também, muito melhores que os drones que o Brasil tem, beleza, né, isso é o Irã. Só para dar um exemplo, o Irã está empoderado, né, está empoderado com o acesso ao BRICS, né, ele que deveria ser um país isolado, pressionado na comunidade internacional, né, sem recursos, sim, sancionado, com seu comércio severamente limitado, para estrangular a sua capacidade de fazer terrorismo, não, está aí, tranquilo, está aí associado ao que é visto como, né, o grande bloco emergente do mundo, né, com o beneplácito do Brasil, né, então, o que nós temos? Nós temos uma grande estrutura de poder no mundo, que é cada vez mais, é um quarteto, digamos, né, China, Rússia, Irã, Foro de São Paulo, tá, Foro de São Paulo é o, né, é o, é um pouco ali de segunda classe, mas, ao mesmo tempo, é sócio integral disso aí, segunda classe, por quê? Tem, né, talvez ainda menos capacidade de, de atuação do que chineses, russos e iranianos, mas, em termos de ideias, eles estão na mesma, na mesma toata, né, e Foro de São Paulo é, Foro de São Paulo é Maduro, Foro de São Paulo é o regime do Evo Morales na Bolívia, Foro de São Paulo é o que é chinesista, terrorismo, né, ah, todos estão ligados da mesma maneira, não, cada um de um, cada um faz o seu jogo, mas, tudo é carregado para o mesmo processo, né, e Foro de São Paulo, o que que significa, não significa só, é, essas lideranças e regimes necossocialistas que eu citei, significa o crime organizado, né, que tá, a diferença entre crime organizado e governos é cada vez menor, né, na América Latina, mas, aí estão, né, no caso de Rússia também, quer dizer, não é só a Rússia lá, o Kremlin lá com a bandeira da Rússia, não, é a máfia russa, China, não é só lá, não é que é a sala do povo, né, com a bandeira da China, não, é todo mundo, né, do jeito que ela opera, é, Irã também, não é, não é só o carinho de turbante lá, vida da revolução, não, é o Hezbollah, o Hamas, né, o Hamas e o Hezbollah, eles, eles estão aí, eles estão no BRICS, o BRICS, hoje, o Hamas e o Hezbollah estão no BRICS, tá certo, e o Brasil tá nesse BRICS, porque quer, né, e tá gostando dessa, né, de dividir a cadeira com o, com o Hamas e com o BRICS, né, o pessoal devia estar sendo escorraçado de qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que tem a ver com o Hamas, devia estar sendo escorraçado de qualquer reunião internacional, fala, você não entra mais aqui, né, Irã, enquanto você não parar de financiar esses caras, e o Hezbollah, etc, né, desapareça, né, como fizeram com a África do Sul, no tempo do horrível regime do apartheid, a partir, até um certo ponto, o mundo tolerava, né, a partir dos anos 80, não dá, né, não dá, isso é um troço horroroso, né, dentro da África do Sul, você tem ali a população negra sendo tratada dessa maneira, não dá, a África do Sul foi expulsa de todos os órgãos, suspensa, não tinha mais esporte, a África do Sul foi estacionada no esporte, não podia mais ter jogo, não participava de nenhum jogo internacional, ninguém podia mandar time para jogar na África do Sul, nem seleção, nem nada, não podia vender petróleo para a África do Sul, a África do Sul sobrevivia subornando o piloto de petroleiro, né, que passava ali pelo cabo, fala, deixa um pouquinho aqui para nós, o cara passava, depois chegava e dizia, olha só, teve um vazamento e vazou, tinha vazado ali na África do Sul, toca de propina, é assim que a África do Sul, não dá para sobreviver para sempre assim, então, pá, a comunidade internacional foi lá e acabou forçando uma transição para a África do Sul e o fim do apartheid, isso que tinha que fazer com o Irã, isso que tinha que fazer com a Rússia, desse criminoso de guerra, que é o Putin, e da sua turma, depois a gente fala da China, mas dos uigures e da exportação de tudo que a China exporta, além de produtos, mas enfim, é mais difícil, claro que é mais difícil, mas os seus valores não podem parar na dificuldade, sabe, então, assim, ah, não, pois é, a gente não sanciona, mas só quando é pequeno, quando é grande a gente não sanciona não, aí também o mundo, é assim, por isso que o mundo está dentro do buraco, as pessoas têm medo de lidar com a China, porque a China é grande, está ficando cada vez maior, cada vez mais totalitária, mas então é o contrário do que está acontecendo, então o que você pode fazer diplomaticamente? Isolar o Irã, isolar o Irã, isolar a econômica, diplomática, politicamente, quem sabe, o terrorismo diminui, não é a única coisa que você precisa fazer, então, elimina os terroristas do Hamas, elimina os terroristas do Hezbollah, elimina as fontes de financiamento, elimina a passação de pano e a passação e a beijação de testa, ou beijação de pé, quem sabe o terrorismo diminui, quem sabe o terrorismo acaba, certo? Então, a gente está fazendo o contrário. Uma coisa que acontece muito, e é muito da diplomacia brasileira, é a questão do multilateralismo, então, tudo tem que ser multilateral, a solução tem que ser multilateral, temos que levar para a ONU, ou para algum fórum regional, ou internacional, é multilateral, isso aí é puro ópio de diplomata, então, eles usam muito também isso, os diplomatas gostam de usar coisas multilaterais, porque também ninguém sabe bem o que é, e, então, quem não quer pensar as coisas até o fundo, ah, os diplomatas estão dizendo que tem que ser multilateral, eu não sei bem o que é esse negócio de multilateralismo, mas, é, deve ser uma coisa legal, deve ser uma coisa bacana, porque a Globo está elogiando, então, multilateralismo, quer dizer, inclusive já está muito distorcido, mas, a rigor são países, estados, nação, cada um com o seu governo, mandando representantes do seu governo para algum tipo de reunião, para discutir algum tipo de tema, né, e chegar a algum tipo de acordo que esses governos implementarão, o multilateralismo, ele é feito para o padrão interestatal de relacionamentos, ele não é feito para lidar com outros tipos de atores, não é feito para lidar com Hamas, não é feito para lidar com PCC, não é feito para lidar com a máfia de desinformação russa, por exemplo, porque se tem a máfia, a máfia tem a máfia de desinformação, que atuam juntas, né, obviamente, então, o multilateralismo não resolve, ele pode ser um elemento, claro, poderia ser, não está sendo, você poderia, então, ó, Irã, você está suspenso, está suspenso de qualquer participação em qualquer organismo internacional, porque você é culpado pelas pessoas que estão morrendo em Israel. Ah, não sou, é, todo mundo diz que é, você é. Então, está suspenso, pronto, quer voltar? Para de financiar o terrorismo, já seria, não resolveria, mas seria um aspecto, o multilateralismo acaba funcionando ao contrário, não, a gente não pode fazer nada contra, o cara tem que continuar sentando aqui, não está fazendo aquilo que você poderia, não está, outros países não estão se articulando para, por exemplo, a multilateral, a gente precisa coordenação, internacional muito mais profunda para fechar os circuitos de circulação de dinheiro e de armas em favor do terrorismo, né, isso poderia ser feito no plano multilateral, está sendo feito? Não, claro que não, porque as pessoas que estão lá são essas que dizem, ah, não, mas Israel discrimina muito os terroristas, né, o cara que não fala terrorista, mas, ah, coitado, Hamas, muito discriminado, não, a gente tem que acabar com isso, esses são os multilateralistas, não vão resolver nada, né, e, e o, tem o cinismo, né, o multilateralismo também virou um teatro de cinismo, você tem, né, por exemplo, eu vi isso no BRICS, né, a China e a Rússia viviam dizendo, não, a gente é contra o terrorismo, tá certo, e os dois apoiando o Maduro, que é a, né, a casa do terrorismo na, na América Latina, né, a Venezuela de Maduro, tem essa, né, o albergue do terrorismo na América Latina, o terrorista é aquele terrorista pobre, né, que tá, onde é que eu vou e tal, tô aqui visitando a América Latina, não, tem aqui, a casa do terrorismo, a casa do terrorista, venha pra cá, né, tem casa, comida, roupa lavada, armas, mutição, isso é a Venezuela. Bem, outra, é, outra parte aí do mantra, do ópio, dos diplomatas, é, tem a ver com multilateralismo, é, mas não é a mesma coisa, é a ideia da multipolaridade, né, né, assim, não, o mundo bom é aquele que tem vários polos de poder, né, não pode ter um polo só, tá certo, parte primeiro de uma irrealidade histórica, que é o fato de que, em algum momento, os Estados Unidos foram o único polo de poder, tá, tem sido nos anos 90, mas desde o começo dos anos 2000, deixaram de ser, é, enfim, existem outros polos de poder, infelizmente, os outros totalitários, China, Rússia, terrorismo, né, não só polos estatais, né, crime organizado, um importante polo de poder, é, e, enfim, não, então tem que ter muitos, não, você tem que olhar, isso é típico formalismo diplomático, você pega aqui um sistema mundial, né, vamos olhar como é que é esse sistema aqui, quantos polos tem? Tem um, ah, não, então é ruim, né, esse aqui, ah, não, esse aqui tem quatro, cinco, ah, beleza, esse aqui é um bom sistema mundial, vamos nesse aqui, né, o que é cada um desses polos, as pessoas têm que se perguntar, né, as coisas têm que passar a ter cor moral, passar a ter sabor e sentido moral, né, é bom ou ruim, não é só saber quantos são, tá certo? Multilateralismo, o que que ele faz? Multilateralismo pode ser bom, pode ser ruim, se ele serve para passar a mão na cabeça de terrorista, de bandido, ele é ruim, se ele serve para combater bandido, ele é bom, né, então vamos acabar com esse formalismo, né, do multilateral, né, multipolaridade, né, então hoje você tem realmente uma espécie de um polo, né, nos Estados Unidos, que são os principais aliados democráticos, que é mais ou menos democrático, não tem muito poder militar, mas não sabe quem é, né, não só o Biden não sabe mais quem ele é, né, você, né, o próprio Ocidente, o Biden é um símbolo do Ocidente, né, o Ocidente está naquele estado cognitivo que o Biden atingiu, né, não sabe quem ele é, não sabe o que ele quer, então tem umas pessoas aqui dizendo que a gente tem que mandar um navio, a gente manda, outras dizendo que não tem que mandar um navio, então não manda, né, o Ocidente hoje é um pouco, é um pouco isso, com esse tipo de liderança, e, enfim, então, esse é um polo, né, o outro polo é um polo totalitário, né, se você quiser, tem, ah, China, Rússia são polos mais ou menos diferentes, mas coordenados, totalmente coordenados, o Irã, cada vez mais um polo também coordenado com esses aí, cada vez mais comandando todo o mundo islâmico, né, que é isso também que o Irã quer, o terrorismo como um todo é um polo, né, associado, então, ao Irã e a outros, mas é um polo, o crime organizado é outro polo, tem também seus subpolos aí, cartel isso, cartel aquilo, PCC isso, PCC aquilo, então, essa é a multipolaridade, quer dizer, só tem um polo que é mais ou menos, né, que é mais ou menos direitinho, e mesmo assim está nas cordas, moralmente, né, não econômica nem militamente, mas o que importa não é, né, tanto o tamanho do seu exército, é o tamanho da sua coragem, né, e, então, o tamanho dos seus valores, então, né, Estados Unidos, o que que adianta, né, ser uma grande potência militar ainda se, né, se não é mais uma grande potência moral, se não sabe o que que é, se não sabe quem é, se não tem coragem de combater os criminosos, né, então, essa é a multipolaridade, tá bom assim? Não, não tá, né, não tá, porque o polo, o multipolo totalitário está avançando todos os dias, né, e o problema é que um desses polos está dentro do ocidente, que a ideia do Great Reset, que a ideia de você destruir todas as liberdades civis em nome do clima, ou em nome da saúde, da pandemia, habituar as pessoas a perguntarem para o governo se elas podem sair de casa, não poder sair mais de 15 minutos fora da sua casa, né, não pode comprar carne, não pode comprar aquilo, tem que saber qual é o carbono, qual não é, né, não pode produzir o que quer, não pode ir onde quer, isso é outro polo de poder totalitário, que está tomando conta do, né, do ocidente, o tratado da pandemia que vem por aí, isso é oriundo, digamos, desse maravilhoso multilateralismo, é um novo polo, vai ser um novo polo de poder totalitário, que é a partir, né, de um controle central com a influência que a gente sabe que tem da China, e de um ex-terrorista como parece que é, né, o Tedros, não sei o que lá, da OMS, e, né, curioso, né, e o pessoal aí do Bill Gates e tal, que, de alguma maneira ou de outra estão juntos com o polo totalitário, tudo isso é que vai mandar nos países, então, amanhã vão declarar, tem um vírus aqui, pode ter ou pode não ter, né, você não sabe, você não vê, né, e eles aqui têm o monopólio da ciência, entre aspas, os cientistas dizem que tem um novo vírus, né, vai ter um outro médico corajoso para dizer, não, peraí, esse vírus, não sei, cadê, tem um novo vírus aqui, não pode calar a boca quem está dizendo que não tem, e mata todo mundo, e é o seguinte, todo mundo tem que ficar em casa, né, e se ajoelhar no final do dia, beijar o pé do Xi Jinping, tá certo, quem não fizer isso é um mau cidadão, está querendo a morte de todo mundo, e vai para a cadeia, e vai perder as suas redes sociais, seu emprego e tal, então, agora vai ser assim, isso dentro do ocidente, dentro do ocidente democrático, então, esse é um polo, ah, mas é um outro polo, não pode ter só um polo, vai ter um polo só, e o polo só vai ser o polo totalitário, pode ficar tranquilo, do jeito que a coisa está indo, então, é, 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 outra consequência aí, outro aspecto do, do ópio, né, o, então, vamos olhar para o povo, vamos olhar para o povo brasileiro, o povo brasileiro está indignado, está indignado com o terrorismo, está indignado com a, isso ficou claro nas redes, com essa atitude, né, de distância, essa atitude hipernóstica, fria do Itamaraty, nas suas notas, está indignado com isso, então, vamos olhar o povo, repatriação é importante, mas eu estava pensando assim, a gente precisa repatriar o Itamaraty, né, precisamos repatriar o Itamaraty, não é trazer os diplomatas fisicamente de volta para o, para o Brasil, aqueles que estão no exterior, mas é, devolver ao Itamaraty o sentimento de pátria, né, de que, o Itamaraty faz parte de uma pátria, que se chama Brasil, e essa pátria não é feita, né, resoluções da ONU, né, O Brasil é criado pelos brasileiros ao longo da história, com um processo profundo, um processo vivo, com um ideal de liberdade muito profundo, com uma fé cristã muito profunda também, isso é o Brasil de verdade, isso é a pátria, então, vamos repatriar o Itamaraty, vamos repatriar a diplomacia brasileira, repatriar também no sentido de fazer entender a pátria dos outros, entender Israel, entender a Ucrânia, então, a Ucrânia, também vamos falar um pouquinho de Ucrânia aqui, essa atitude dessa diplomacia brasileira, neutralidade e tal, tem que ter paz, paz significa hoje deixar a Rússia levar a metade da Ucrânia, e daqui a pouco levar a outra metade, então, tipo assim, ah, são duas partes equivalentes, então, uma que agrediu, outra que está se defendendo da agressão e querendo recuperar aquilo que perdeu para o agressor, então, vamos entender por que a Ucrânia está lutando do jeito que está, porque eles querem a sua pátria, por que Israel está lutando do jeito que está, porque eles querem a sua pátria, o que é pátria? Não é só o território, pátria é aquilo que eu sempre repito, lá na Batalha de Salamina, os gregos, o grito de guerra dos gregos, ele é o terúte patrida, libertai a pátria, ele é o terúte de, pai das guinaicas, libertai os seus filhos, as suas mulheres, tecas te progonon, libertai as suas, teon te patrôneide, libertai os altares dos seus deuses e dos seus ancestrais, tecas te progonon, os lugares sagrados dos seus pais, dos seus avós, isso é que é a pátria, patrida, pai das guinaicas, a família, a veneração, os ancestrais, a veneração sagrada, o seu sentimento do sagrado, a sua religião, isso tudo é a pátria. Tomara que a menor ideia do que é isso, fala de pátria, a pessoa tem que olhar no dicionário, os diplomatas que estão aí, o que significa? Ah, sim, é um termo antiquado que designa um sentimento retrógrado e reacionário de apego a uma determinada configuração da sua sociedade. Está certo, isso é a atitude. Então, não temos que ser realistas aqui, não existe mais esse tipo de apego, existe, e esse apego não, é retrógrado, não, não é retrógrado, isso é que faz o sentido das pessoas. e você está aí, colega diplomata, para defender a pátria, lembra de Rio Branco, ah, o Rio Branco, as tradições de Rio Branco, lema de Rio Branco, qual é o lema de Rio Branco? Ubico é Patria Memor, em todos os lugares me lembro da pátria, em todos os lugares lembrar-se da pátria, é um projeto de vida, de carreira, o projeto de carreira tem que ser esse, o que é lembrar-se da pátria? Ah, sim, é, me lembro, como é que era, lá tinha uma rua, assim, não, lembra-se da pátria é viver a pátria, sentir a pátria, amar a pátria, ah, sim, eu me lembro, eu me lembro, esse negócio de Brasil, é um negócio que as pessoas falavam antigamente, um grande fascista ia para a rua de verde e amarelo, ah, isso aqui eu me lembro da pátria, é um negócio, não pega bem aí junto com outro diplomata de outros países, mas o que o Branco falou, não, eu me lembro, eu me lembro como é que era, não é isso, é, basta amar a pátria, ama a porcaria da sua pátria, né, então é isso que você está aí, tá certo? Ame a sua pátria, e trabalha a partir desse amor pela sua pátria, então vamos repatriar o Itamaraty, bom, mas o ópio, o ópio, o ópio assim, ah, não, o patriotismo é fascista, o patriotismo é retrógrado, o negócio é igualdade, tolerância, sim, tá bem, mas a partir do quê? A partir do quê? A partir da pátria, tá certo? A liberdade está na pátria, a democracia está na pátria, o espaço da pátria, o espaço da democracia, a pátria, a nação, então, o, esse ópio dos diplomatas, no fundo é o mesmo ópio dos intelectuais franceses, que o Raymond Aron denunciava, nos anos 50, longe da sua identidade, porque esses direcionais franceses também não queriam nem saber de França, achavam que isso também era coisa de fascista, coisa retrógrada, o que é isso? Ah, São Luís, Joana Dac, o que é isso? De Gaulle foi um grande líder nacionalista, ele foi quem salvou a dignidade da França na Segunda Guerra Mundial a partir do princípio de nação, princípio de França, críticas ao de Gaulle, mas foi o último que viu a França como uma pátria, direita francesa, a esquerda era, não, isso aí é coisa de fascista, de neofascista, embora o de Gaulle tenha sido justamente aquele que combateu o nazi-fascista na Segunda Guerra, a partir da França livre, mas, então, é a mesma atitude, não estou falando de pátria, mas vamos falar de comércio também um pouquinho, será que os nossos interesses estão, será que a nossa pátria está de um lado e os nossos interesses comerciais estão do outro, então a gente tem que sopesar, se fosse isso, na boa, fica com a pátria, porque na pátria que está a liberdade, na pátria que está tudo aquilo que faz a vida valer a pena, interesse comercial depois você arranja, está certo? Mas, mas está bem, então vamos dizer que são duas coisas separadas e vamos dizer que tem o mesmo peso, a questão é que os interesses comerciais também estão do mesmo lado da pátria, nossos interesses comerciais não estão em aderir a esse bloco totalitário, certo? Esse bloco totalitário, a consequência econômica disso é fazer do Brasil uma colônia agrícola da China, hoje o único setor, está sendo, hoje o único setor competitivo da economia brasileira é a agricultura que trabalha para a China, pode faltar comida na mesa do brasileiro, ficar cara, mas para a China tem comida, o melhor vai para a China, certo? Isso, enfim, simplificando um pouco é hoje a estrutura da economia brasileira, o resto, trabalhei de um jeito, esse pequeno comércio aqui, está acabando, o emprego, tudo que não seja ligado diretamente ao agronegócio, mas o agro está muito bem, então a nossa balança está muito bem, está certo, quem que ganha com isso? A China, quem que perde? O brasileiro, né? Como é que nós poderíamos estar muito melhor, né? Com uma ligação econômica, comercial mais profunda que nós tentamos fazer, né? No período como chanceler, com a Europa, Estados Unidos, Japão e as grandes economias capitalistas para trazer os grandes investimentos industriais de alta tecnologia desses países, né? Para transformar o Brasil numa economia de ponta, teríamos a vocação de ser, recuperar a nossa indústria, Lula começou a destruir a indústria brasileira em favor da China em 2003, a primeira coisa que ele fez foi começar a destruir a indústria brasileira e criar a dependência para com a China, né? Então, os interesses comerciais verdadeiros, o interesse de ter uma economia diversificada, pujante, com empregos e um agro pujante também, não é para se não ter agro, ao contrário, para ter outras coisas além do agro, estão na participação do Brasil num grande bloco democrático ocidental, a civilização ocidental da qual a gente é parte. Nós temos aí muito mais a ganhar comercialmente do que com os totalitários. Com os totalitários, você ganha talvez um pouquinho no curto prazo, né? Então, como eu falei, a gente tem uma política de correta, mas sem nenhum tipo de subserviência à China e nem a ninguém. E a... E a... E as vendas para a China aumentaram, aumentaram um pouco mais depois que voltou a... A gente voltou a beijar os pés da China, ou se deitar no chão para a China passar por cima, que já começou a acontecer antes e agora está acontecendo no governo Lula. Melhorou? Não sei, talvez um pouquinho, né? Caiu um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não é que é um ganho indigno, né? Um ganho escuro. Segundo que não é tanta diferença que faz, não. Tá certo? Mesmo no comercial. E o que você perde mesmo no comercial é muito mais no longo prazo. Porque também você se concentrando num único cliente, que é o que está acontecendo, esse cliente passa a determinar seu preço. Tá certo? Você é um produtor agrícola brasileiro, quem faz o seu preço é a China. Quem quer a sua terra, está comprando a sua terra é a China. O agro brasileiro, o que está acontecendo? Os produtores agrícolas brasileiros que podem estão vendendo sua terra direta ou indiretamente para a China. A lei não permite, pega um laranja e a China está comprando tudo. Então, o agro brasileiro, quem pode, quem tem ali essas condições, está vendendo sua terra para a China. A China já domina o mercado, domina a infraestrutura, domina os portos de escoamento e agora tem a sua terra também e aí o agro brasileiro se torna aquele ex-produtor agrícola que aí vende tudo e vai, sei lá, para onde é que vai, para o produtor agrícola depois que vende, vai para uma mansão ou caribe ou sei lá onde é que vai e passa a viver a vida de um rentista. De um rentista. Não sei quantas gerações depois dura isso, talvez uma, duas. e é isso, e é isso que o Brasil se transforma, está certo? Graças a essa adesão totalitária. Então, também não interessa muito para a nossa economia, não. Enquanto isso, as pessoas que dependem de um emprego estão perdendo seu emprego, que não tem terra para vender para a China, seja produtor agrícola, seja o que quer que seja, está perdendo seu emprego e vendo da mão para a boca, isso é o que está acontecendo no Brasil. Então, esse ópio, e começo a terminar aqui, começo a terminar, esse ópio dos diplomatas, ele está construindo um mundo horrível, certo? Esse multilateralismo, que é uma das gotas desse ópio, ele está produzindo uma ditadura climática, uma ditadura pandêmica, uma ditadura de relações humanas através da ideologia de gênero, por exemplo, está produzindo uma ditadura nas comunidades, sociedades ditas democráticas. A gente está perdendo liberdades básicas de expressão, de locomoção, de associação, por causa dessa dessa esfera multilateral e tudo que dela emana como parte de um megaprojeto totalitário. A paz, o que significa a paz? A paz verdadeira é não apenas a ausência momentânea de um conflito ou a paralisação de um conflito, a paz é uma estrutura que tenha justiça, que tenha uma solidez, então a paz que as pessoas querem para a Ucrânia, quer dizer, que os diplomatas querem para a Ucrânia, não é paz coisa nenhuma, é um adiamento da guerra para a Rússia continuar pegando para ela o resto da Ucrânia. A paz no Oriente Médio é Israel deixar quietos os terroristas para eles atacarem de novo amanhã. Então, tem que ser proporcional, está certa, a reação de Israel. Então, mas, obviamente não pode matar civil, quer dizer, os terroristas mataram, sei lá, mais de 800 civis já, então, Israel vai matar 800 civis. Quantos soldados mataram? Três? Então, Israel vai lá e mata três, não pode matar mais, não, está certo? Isso seria a proporcionalidade, aí o resto deixa para vir cometer novos atentados no dia seguinte, então, é um mito, aliás, que Israel, a população civil, isso nunca aconteceu, tem a questão do escudo humano, não sabe que os palestinos, muita gente sabe que as organizações, não os palestinos, as organizações terroristas, sediadas nesses territórios palestinos, usam o escudo humano, colocam suas instalações do lado da escola para ver se criam algumas vítimas civis, isso acontece, conseguem, e aí conseguem com esse tipo e mentira, enfim, com esse tipo de artimanha, sacrificando as suas próprias crianças, seu próprio povo, conseguem capturar um pouco da narrativa, mas, então, Israel não vai, Israel não faz isso que se faz, obviamente, graças a Deus, jamais fariam, de lá, cercar uma festa de música, onde tem uma porção de palestinos e metralhar todo mundo, estuprar, matar, sequestrar, não vai fazer isso, então, a proporcionalidade, o que significa? Todo mundo sabe que Israel não vai fazer o que o terrorismo faz, então, proporcionalidade no sentido do quê? Quem vai ser o alvo dessa proporcionalidade? Só quem tem a carteirinha de terrorista, ninguém tem carteirinha de terrorista, na prática, o nome de proporcionalidade, o que significa? Na prática, significa deixar o terrorismo quieto, então, é mais um problema do óculos e dos diplomatas. E outro aspecto é isso, de que tudo é comércio, não, é lugar que, como eu disse, o comércio dá mais resultado dentro de um esquema, enfim, vida econômica, dentro de liberdade econômica, junto com liberdade política, mas essa coisa do comércio é uma gigantesca desculpa para o apoio aos totalitários, para o embarque no bloco totalitário. Então, tenho repetido muito isso. Até 2008, o principal parceiro comercial do Brasil eram os Estados Unidos. já era governo Lula, ninguém argumentava assim, olha, a gente tem que, né, os Estados Unidos aqui, em todas as questões estratégicas, porque eles são o nosso principal parceiro comercial, a gente não pode arriscar. Ninguém argumentava isso, e está certo, porque isso não é argumento. Nossos valores são parecidos com os americanos, porque nós somos oriundos da mesma civilização, e temos um parentesco nacional, civilizacional, muito grande com os Estados Unidos. Parentesco, somos, de certa forma, de certa forma, vidas paralelas, o grande país, a grande nação da América do Norte, a grande nação da América do Sul, temos muito em comum, historicamente e civilizacionalmente. mas, isso não é por causa do comércio, ou seja, nossos valores são nossos valores, nossos valores não são ditados pelo comércio, então está certo. Agora, 2008, a China se torna principal parceiro comercial do Brasil, no dia seguinte, começa uma narrativa oficial, começa a dizer, não, olha só, nós temos que privilegiar aqui algo que seja a favor da China, nessa posição aqui, frente a, não podemos falar dos uigures, que são massacrados e presos, cidadãos chineses, que são presos pelo próprio governo do Partido Comércio Chinês, não podemos falar de Hong Kong, primeiro parceiro comercial. Ah, está bem, tem essa tecnologia aqui, a tecnologia chinesa, ela, realmente tem muito, coisa muito suspeita aqui, mas a gente tem que adotar a tecnologia chinesa porque a China é nosso principal parceiro comercial, e assim vai, então, é todo tipo de desculpa, na verdade, o que as pessoas querem é fazer o que a China quer, e o comércio é uma desculpa. Então, isso é o problema, grande parte do problema, mas qual é o problema fazer negócio com a China? A China não é capitalista? Não, a China não é capitalista, nós é que não somos, então dizer que a China é mais capitalista do que nós, como alguém disse aí, não é propriamente dizer que a China é capitalista, é dizer que a gente não é, o Brasil é uma economia, como se diz, capitalismo de laços, é uma economia governada pela política, não pelo mercado, o Brasil não é uma economia de mercado, o Brasil é uma economia dos políticos, o Brasil é uma economia do corruptariado, essa é a economia brasileira. A China tem alguns mecanismos de economia capitalista, um pouquinho, alguns instrumentos de propriedade privada, um pouco, tem segurança jurídica semelhante àquela que faz parte do acaboço das economias capitalistas, não, não tem a estrutura jurídica dos capitalistas. A economia capitalista não é só a questão da forma da propriedade, é a questão da forma jurídica, não só da forma jurídica, mas do conteúdo jurídico. Na China você não tem segurança em relação à sua empresa, em relação à propriedade intelectual, propriedade física, de nada, você pode perder aquilo por qualquer tipo de subterfúgio ali do partido, dos interesses deles, então não existe o arcabouço do capitalismo. Então, não importa se há empresas chinesas que são cotadas como empresas privadas. Você vai fazer um negócio com uma empresa privada italiana, uma empresa privada canadense, uma empresa privada americana, obviamente, você tem uma empresa que vai fazer um negócio com aquela empresa. Você está vendendo, comprando, qual é o preço, quais são as condições de entrega, como é a assistência após venda, como é que é o fornecimento dessas, e assim por diante. Isso é o que você vai negociar. Então, empresa americana, será que você pode diminuir um pouquinho esse preço aqui, desse seu insumo que você está me vendo? A empresa vai falar sim, eu acordo com a estratégia de negócios dele. Ele não vai, deixa eu ligar para o Biden, para saber se o Biden deixa. Agora, você está fazendo negócio com a empresa chinesa, ou empresa chinesa, como é que são as condições aqui? Dá um desconto aqui, deixa eu falar com o Xi Jinping, deixa eu falar com, claro, não diretamente, mas deixa eu falar com o fiscal do partido aqui dentro da minha empresa. Ah, sim, pode sim, porque afinal a gente está querendo esse empresário brasileiro, ele está ligado ao político X, que tem interesse para nós, então pode fazer um bom negócio com ele sim. Ah, então tá, posso fazer um bom negócio com você. Então, isso é capitalismo? Não, isso não é capitalismo, isso é capitalismo de laços também. Isso é promover, ou seja, o intercâmbio com a China promove o nosso sistema não capitalista, o nosso sistema de economia falsamente de mercado, mas totalmente dependente do mundo político, não é certo? Enfim, fomos um pouco além, mas estamos só para terminar e a questão do ópio, outro aspecto dos muitos, mas é a moralidade, ou seja, a indiferença moral que acaba nos colocando com os valores dos criminosos, os valores dos terroristas. quando você não tem valores, você vai ter os piores valores possíveis, porque existe essa lei da natureza, se você está no meio entre o bem e o mal, você descamba para o mal. Não estou dizendo que o bem e o mal, assim, quem defende, tudo que a gente defende no conservadorismo brasileiro seja o bem absoluto, não, o mal está dentro de cada um de nós, por isso que a gente diz, quem é cristão, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, é porque o mal está dentro de nós e a gente precisa se livrar dele, mas a gente precisa saber qual é a diferença e tentar trabalhar no sentido do bem. Se você deixa de fazer isso, a direção do ser humano é empenada, ela é empenada para o lado do mal. Então, se você larga o volante, é você estar indo ali para o lado do mal. E também não adianta a desculpa, assim, não, quero ficar no meio da estrada. No meio da estrada, como assim? Indo para onde? Você tem que ir para o lado do bem. Não posso ser radical, tem que criar um equilíbrio entre o mal e o bem. Não, isso não é equilíbrio e coisa nenhuma. Isso é a fonte da amoralidade. Então, mas essa é, digamos, parte do ópio, dos diplomatas, a ideia da independência. A gente tem que ser independente. Independente entre quem e quem? Entre o que e o que? Melhor dizendo. Então, não é uma questão dos Estados Unidos, Rússia, China, Argentina, o que quer que seja. A questão é a gente tem que ser independente entre o bem e o mal. Não estou dizendo que o bem resida exclusivamente nos Estados Unidos, o mal resida na China ou qualquer coisa. Não. A questão é o conteúdo daquilo que provém de determinados regimes, de determinadas práticas, de determinados atores internacionais ou nacionais. Então, a gente não pode ser independente do bem. Ser independente do bem é você ser dependente do mal. O que é chamado de política externa independente, isso é falso. É uma política externa indiferente. Indiferente entre o bem e o mal. A pior coisa que o ser humano pode fazer é ficar indiferente entre o bem e o mal. Porque ele vai para o lado do mal. E aí, tem determinadas consequências para a sua vida. Porque é isso. Essa independência, da política externa brasileira, curiosamente, sempre aponta para o lado totalitário. É uma independência que também está empenada, é uma direção empenada. Então, anos 50, 60, a política externa independente deslocava o Brasil para o bloco da União Soviética. Política do terceiro mundo, países em desenvolvimento, deslocava o Brasil para o bloco da União Soviética, da China maoísta e assim por diante. Hoje, a independência. A independência está nos deslocando, nem assim está devagarinho, não, está nos deslocando aceleradamente, está nos jogando aos pés do bloco totalitário de hoje, que é China, Rússia, Irã e alguns outros. Está certo? Então, é isso, a ideia de multipolaridade também, isso tudo é desculpa, é desculpa para aderir ao crime. Vamos parar de dar desculpa para aderir aos totalitários, para aderir ao mal, para aderir ao crime, vamos parar de dar esse tipo de desculpa. Então, é isso, só para finalizar, a nova Guerra Fria não interessa, não pode ser a nova Guerra Fria, a Guerra Fria está aí, a guerra está aí, a guerra entre o totalitarismo e a liberdade, está aí, no mundo todo, Hamas e Israel foram um ataque brutal do lado totalitário contra o lado da liberdade, isso não tem a menor dúvida. Então, a guerra está aí, não adianta você negar. E o momento de hoje é pior do que a Guerra Fria, enfim, bloco liderado pelos Estados Unidos e bloco liderado pela União Soviética do passado. É pior. Por quê? Porque os totalitários hoje têm dinheiro, a União Soviética não tinha dinheiro, era uma economia pobre, tinha dinheiro para, enfim, criar problema, mas não era uma economia poderosa. Hoje você tem futuramente a maior economia do mundo, hoje já a segunda, que é a China, com muito dinheiro, com muitos recursos, como líder do bloco totalitário, que é muito mais forte, portanto, do que aquele que era liderado pela União Soviética. E, em segundo lugar, porque o lado ocidental está moralmente desarmado. Ninguém acredita na liberdade, ninguém acredita em mundo livre. As pessoas foram doutrinadas, foram reeducadas ou deseducadas intelectualmente e moralmente ao longo de décadas, para uma visão de mundo materialista, e não só os diplomatas brasileiros, mas todas as lideranças importantes do Ocidente, para serem materialistas, para não acharem que existe esse negócio bem e mal, acharem que tudo é uma questão de interesses, então, você não pode ficar daqui nem dali, para não verem a essência do ser humano como algo livre, mas que está sendo permanentemente ameaçado por diferentes projetos totalitários. É só enxergar, então, o comércio, é só enxergar as relações militares, mas não enxergar que existem duas forças lutando pela essência do ser humano, a da liberdade e a da sujeição. Então, é essa cegueira. Já existia na guerra anterior, tanto que o Remo Alvão escreve sobre isso, a intelectualidade francesa na mão dos totalitários, mas havia mais pessoas no Ocidente que enxergavam a coisa como ela era e permitiram ao Ocidente resistir e acabar, de alguma maneira, vencendo essa Guerra Fria anterior. A Guerra Fria de agora está muito mais complicada. porque o poder econômico hoje está, em grande parte, na mão dos totalitários e, com isso, eles penetram o mundo livre de uma maneira muito mais sofisticada, muito mais intensa do que a União Soviética fazia. E o poder moral do Ocidente está completamente corroído. E para isso contribuem os diplomatas e para isso contribuem os diplomatas brasileiros beijando o pé dos ayatollahs. Está certo? Então, é isso. O que eu queria colocar por hoje. Foi um pouquinho além do que eu queria em termos de tempo, mas vamos agora partir para a nossa conversa aqui. está certo? Deixa eu subir aqui o chat. Estou aqui na mão. É um pouco mais difícil. Ah! Vamos lá. Bom, começa comigo mesmo aqui, Ernesto Araújo. Torne-se meu aluno na Academia Folha Política. Então, eu queria reiterar esse convite. Todo mundo que acha que vale a pena ir além do que nós falamos aqui nas lives abertas, acho que terá todo o interesse em participar da Academia Folha Política e do meu curso de Logo Política, que dela faz parte. São só R$ 40,00 por mês. Você entra lá e R$ 420,00, se não me engano, a anualidade, você tem acesso já a tudo que está lá, de conteúdo que eu coloco, além do curso, vários outros conteúdos, de análises, de reflexões. Digamos, a base filosófica para tudo isso que a gente está falando aqui e a base real também, porque filosofia é isso, é você, a partir das ideias, pensar a realidade, a partir da realidade, desenvolver o seu pensamento. E logopolítica, por quê? Porque você tem que ver a política não de dentro, não assim, quais são as relações de poder aqui dentro, qual é o partido, qual não é, quem é o prefeito, quem não é, quem é o país que tem mais tanque, que tem mais armas, não, isso é secundário, importante, são as ideias que governam a política. O logos é a palavra, o discurso, a ideia, o pensamento, então a gente vai estudar a política a partir do pensamento. Eu perdi aqui, não, não perdi não, os comentários. Bom, então isso é a proposta do curso de logopolítica, da Academia Folha Política, quem quiser entrar, está aqui o endereço, é www.academiafolhapolitica.org, e vai ali no fazer parte, passa a fazer parte da academia. Tá bom? Então, está aqui a Ana Maria, o Arthur Dolabani, Lu Bilefeld, Livani, Lu, a Lu Bilefeld, nessa hora de sua participação na live com o senhor Sepúlveda, foi sensacional, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Lu, obrigado por você acompanhar. Eu ontem, ontem fiz uma live com o querido senhor Sepúlveda, um grande analista, temos políticos internacionais e brasileiros também, também, porque ele pensa a partir do mundo dos valores, a partir da filosofia, a partir das ideias, a partir da fé cristã também. Então, tem uma visão completa, uma visão profunda, sempre um prazer estar com ele, obrigado, Lu, que você acompanhou e que gostou, tá bom? O John Butcher também está aqui, também lá do nosso curso, Luiz Carlos, tem dois Luiz Carlos aqui, um dele, o outro, eu sei que está aqui também, o Davi, que está sempre aqui também, graças a Deus, dando balote lá de Santa Cruz, do Capibaribe, Memento Mori, diz assim, boa noite, eu preciso deixar claro que aqueles que escolhem palavras suaves para condenar o terrorismo, mas carregam nas tintas para falar do revírio israelense, são parceiros do Hamas, é uma estratégia. Excelente, exatamente isso, não é por acaso, é uma estratégia, esse ataque do Hamas é parte de uma estratégia, essa estratégia não é apenas uma estratégia militar, uma estratégia de matar as pessoas, através de atos terroristas, é uma estratégia também de comunicação, uma estratégia de informação e desinformação, tem um grande poder, partindo, por exemplo, da Rússia, a Rússia é talvez a maior superpotência de desinformação no mundo, estão por aí em todo tipo de canais, em todo tipo de infiltrações nas redes, inclusive espalhando, não só a propaganda russa, espalhando propaganda pró-terrorismo, espalhando propaganda anti-liberdade, propaganda anti-verdadeira, verdadeira democracia, criando caos, criando problema para a liberdade, está certo? Então, é uma estratégia e parte dessa estratégia está na linguagem, por isso a importância do nosso enfoque, eu acho, do curso de logopolítica, o poder hoje está, antes de tudo, no discurso, porque o poder militar e outros tipos de poder são aplicados a partir das ideias que dependem do discurso, então, o tanque não começa a disparar sozinho, começa a disparar porque alguém mandou, e esse que alguém mandou, qual é a ideia que ele tem dentro da cabeça? A ideia de que o terrorismo não se justifica, mas na verdade se justifica, porque são os pobres coitados, então, isso vai gerar uma coisa, e essa ideia completamente distorcida é gerada por um ópio de palavras, por um discurso manipulado, por um discurso cuidadosamente engenhado, onde você troca uma palavra para a outra, não usa uma palavra aqui, usa uma palavra acolá, certo? Então, essa estratégia verbal é muito decisiva, certo? É importante o que você falou aqui. A polemista aqui dando boa noite, aqui a polemista dizendo para a Lu, mas eu olhei aqui, Lu, te encontro tanto nos chats e nos programas, que bom, as pessoas acabam tendo essa comunidade, a gente está em diferentes lives, diferentes pessoas, isso é muito bom também, essa comunidade que se forma. Tá bom? Estou vendo aqui que a polemista é de Palmas, né? E aí no Tocantins, então um abraço aí para a polemista, tá bom? Todo mundo aí do Tocantins. O Juperos está aqui dizendo salve povo, salve. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. eu gostei desse título aqui, o professor que virou sardinha, tá certo. O professor que virou sardinha diz assim, boa noite, houve falha ou houve um Flávio Dino no governo de Israel? Então, eu acho que talvez tenha havido alguns indícios apontando para falhas, falhas humanas ali de monitoramento e tal, mas eu já disse isso em algum programa ontem, ou anteontem, eu queria reiterar apenas isso. Eu não acredito que nenhum cidadão israelense fizesse algo para prejudicar o seu país e permitir a matança do seu próprio povo por alguma razão política. Então, tem a especulação de que é o pessoal anti-Netanyahu que teria deixado para, obviamente, criar uma vulnerabilidade para o Netanyahu. Olha só, aconteceu isso. E tem a especulação de que seria o pessoal pró-Netanyahu que teria feito para, as pessoas se esquecessem de alguma crise interna e voltassem a valorizar o papel do Netanyahu como líder que defende Israel e tal. Não acredito em nenhuma dessas especulações. Acho que nenhum israelense, porque para eles a pátria está na... O Brasil diz que a pátria está na ponta da chuteira em tempo de Copa do Mundo. Para os israelenses, a pátria está na ponta da sua vida o tempo todo, porque é um país permanentemente, infelizmente, ameaçado de extinção, que se acostumou desde o seu surgimento a viver rodeado de inimigos. Agora, justamente, quando estava fazendo a paz com vários desses vizinhos imediatos, surge esse poder imenso de um inimigo que está um pouquinho mais distante, que é o Irã, protegido por países maiores ainda, que são Rússia e China. Então, Israel está ali, não pode brincar. Você, ah, vou fazer isso aqui para prejudicar um lado e favorecer o outro. Ora, isso significaria a extinção da sua nação, o risco de extinção da sua nação e perder alguém da sua família, algum amigo ali nesse assassinato. Não acredito. A coesão social israelense é muito grande da nação israelense. Acho que ela não permitiria isso, não. bom. Carlos Armando aqui, dando boa noite. Júlia Acontaques também, Samir, lá de São Luís do Maranhão, está sempre também aqui conosco. O professor que virou sardinha diz, Aron foi, o Remo Aron, foi um comunista que abriu os olhos o quanto antes. Pois é, Aron viu, justamente de dentro, ele conhecia muito bem essa classe intelectual e comunista francesa, expôs muito esse pessoal. E o Aron, claro, a gente vai relendo, a primeira vez que eu li, lembro o Aron, anos 80, era algo mais, como é que eu vou dizer, mas me parecia algo mais incisivo em termos de crítica, em termos de visão realista sobre o que é o comunismo e o impacto do comunismo no meio intelectual e outros aspectos. Hoje, não é só pela passagem do tempo, acho que ele está um pouco ultrapassado, acho que ele é muito suave e muito limitado na visão dele ainda do, não é muito, mas bastante limitado na visão dele do que é o comunismo. Ele não atualizou essa visão para os novos aspectos do comunismo, sobretudo o marxismo cultural e esse tipo de fenômeno. Ele tem uma má vontadezinha para com a direita conservadora, acho que ele poderia ser classificado como um liberal. Ele não acredita muito nesse negócio de pátria, não. Ele é meio formalista, democracia e tal, mas, é claro, é um pensador muito importante, mas, relendo assim, acho que não é tão profundo quanto a gente esperaria que ele fosse. Mas vale muito a pena, já citei aqui um livro dele muito importante, que é O Marxismo de Marx, sobre, qual é a realidade da doutrina marxista, tá bom? Bem, a Renata Fomentim, boa noite, ministro, assistindo suas lives sobre essa monstruosidade, fica imensamente evidente a imensa perda que representou sua saída do Ministério das Relações Exteriores. Obrigado, Renata, muito obrigado. Eu interpreto isso, quer dizer, não é uma questão, eu como pessoa, é uma questão que eu tentei colocar lá dentro como nova mentalidade do Itamaraty, sem me preocupar com esse negócio de tradição, se um erro está nos afetando, afetando moral e econômica e fisicamente o povo brasileiro, criando espaço para o totalitarismo, para o crime organizado, não é porque esse erro tem 20, 30, 80 anos que a gente não vai corrigi-lo, tá certo? mas o ópio, o ópio estava lá dentro, as pessoas fumam esse ópio e a vida, todo mundo, a gente tem que entender, as pessoas querem vida confortável, não querem trabalhar pela pátria, não, e você tem que dar um empurrãozinho, estou falando assim, generalizando, muitos colegas excelentes na equipe que eu formei trabalharam com todo o denodo para essa mudança, se eu puder compartilhar uma coisa aqui, um dos momentos que eu mais me, que eu melhor aguardei, o tempo que eu fui chanceler, foi uma vez num evento ali dentro do Amaraty, que, enfim, a gente, acho que foi num momento que a gente faz o ministro cumprimento as pessoas que foram promovidas, acho que foi nesse momento, depois, todo mundo ali que faz parte da comunidade do Itamaraty, Brasília, participa e depois vem ali e cumprimentam os que foram promovidos e cumprimentam o ministro, então tem ali a fila de cumprimento. E aí um colega passando assim, um colega que eu conhecia muito pouco, acho que nunca nem tinha conversado com ele, sabia que era um bom diplomata, acho que era da faixa de conselheiro, uma coisa assim, ele me disse, olha, ministro, eu nunca tive orgulho de servir no Itamaraty, agora eu tenho a sua gestão, não era assim, não era uma pessoa que fosse amigo ou que quisesse me bajular, ele não estava disputando promoção, já tinha sido promovido, não eram os que tinham sido promovidos, e isso me marcou muito porque eu acho que foi sincero, ele não precisava dizer isso ali, não estava querendo nada, está certo? Então, isso pode dizer que tudo que eu falo aqui e também com muito carinho pelos que não pensam, pelos que não pensam, pelos que há pessoas super inteligentes, mas que preferem não pensar, não usar a sua inteligência para pensar, preferem usar a sua inteligência para repetir aquilo que sempre foi feito e ir para casa no final do dia e se aposentar daqui a pouquinho, tranquilo, sem nunca ter feito nada bom nem nada ruim, mas esse não fazer nada ruim, na verdade, cria esse espaço que a gente está vendo aqui para muita coisa ruim no Brasil e no mundo, então esse apelo do conforto eu entendo, não compartilho, mas entendo. Então, não falo com nenhuma animosidade, não, está certo? Falo com um espírito, olha, tem muita gente que de repente para de fumar esse ópio aí, para de fumar esse ópio, vamos desintoxicar de mentira, desintoxicar de ideologiazinha de esquerda, de centro acadêmico, vamos desintoxicar de ver o mundo pela ótica dos próprios diplomatas, vamos abrir as portas para o Brasil de verdade, está certo? Tem que abrir a janela para desintoxicar, está bom? Mas muito obrigado, Renata. Ana Maria, dizendo aqui, não vi confirmação, a autoridade palestina criticando a resposta de Israel aos ataques criminosos do grupo terrorista Hamas. Eu acho que criticaram sim, certamente devem tê-lo feito, outros criticaram também, e aí é mais complicado, tem para a Liga Árabe, a Liga Árabe se reuniu no Cairo, que é a sede da Liga Árabe, se não me engano, e criticaram Israel, não chegaram a defender muito o Hamas, mas, tipo assim, olha, nada justifica o terrorismo, mas Israel não tem direito de fazer nada contra o terrorismo. Então o terrorismo já venceu, já venceu aí uma batalha quando você tem esse tipo de declaração, quando você tem países dignos aí passando a mão na cabeça. O Josi, dando boa noite aqui, a Eulália, a de Itajubá, boa noite aí para Itajubá, o ILV, dando boa noite, dizendo que daqui a pouco vai assistir a minha entrevista ao Epoch Times Brasil, pois é, eu gravei aí uma entrevista para o Epoch Times Brasil, não sei se já foi ao ar, falando lá com o Marcos Schottguiz, eu tenho trabalhado muito com eles, escrevo regularmente para o Epoch Times Brasil, é um excelente canal também, e o Epoch Times americano, enfim, centrado nos Estados Unidos, mas que é mundial, tem uma cobertura excelente sobre todos os assuntos do mundo, quem quiser ler um jornal internacional, acompanhar todo dia, eu sugiro o Epoch Times, que foi formado originalmente a partir da diáspora chinesa, dos chineses fugidos do comunismo, e, portanto, eu tenho um foco bastante grande em entender a China, o que é a realidade da China, mas acabaram também fazendo um esforço em entender o que é o globalismo, entender que o globalismo chamado ocidental está junto com o projeto hegemônico chinês, e estão entendendo muito bem também essa situação no Oriente Médio. Bom, a Renata Formentin, ah, bom, novamente, obrigado para a Renata, a Regina está aqui, Luiz Branco, Luiz Monteiro, a Denise dizendo, boa noite, professor, será que essas ideias que não precisam funcionar na realidade, não são justamente a fuga da realidade, nesse sentido do óbvio, como o senhor diz? São, em parte são, porque é a questão da busca do conforto, então, a realidade te mostra o terrorismo, a reação, digamos assim, o dever moral é você combater esse horror, dá trabalho, você se expõe, porque o terrorismo não é assim, só conversando, você tem que trabalhar duro contra o terrorismo, porque ele trabalha duro matando gente, então você tem que trabalhar duro tentando salvar a gente, mas trabalho, exposição, como os amigos do terrorismo dominam boa parte do discurso oficial, da mídia, você vai ser xingado, você vai ser ofendido ao trabalhar contra o terrorismo, então, muita gente tem a tendência, não vou me acomodar, não vou dizer que eu sou a favor do terrorismo, mas vou dizer que não existe terrorismo, ou que isso aí não é terrorismo, ou que isso aí é algum tipo de justificação, e eu vou para casa tranquilo, não colaborei com o terrorismo, mas acha que não colaborou, mas também não vou me expor e tal, e aí fala, ah, porque a tradição diplomática, e a paz, eu não sei o que, e com isso ganha aí um pouquinho de conforto, não sei se com a sua consciência, mas pelo menos o conforto imediato, vai ser promovido, vai conseguir um bom posto, vai fazer uma boa carreira, vai chegar no final e se tiver sorte, vai conseguir depois um lugar de lobista para alguma empresa chinesa e vai em frente. Então, enquanto que quem enfrenta o terrorismo, como eu disse, pode, talvez não faça uma carreira tão fácil, mas para dar um pequeno exemplo, então é uma fuga da realidade que tem esse aspecto de facilidade da sua trajetória pessoal, anestesiar a sua consciência, precisa dar uma anestesiada de consciência nisso, mas a nossa consciência já está tão tomada por narrativas que no fundo são pró-totalitárias, pró-terrorismo, que ela está muito lá embaixo, então já não dói muito, as pessoas acham que estão fazendo a coisa certa ao fazer a coisa errada, ao não fazer a coisa certa, e não se dão conta que não fazer a coisa certa muitas vezes é fazer a coisa errada, então é um dos aspectos desse óbvio, sim. Rodrigo Petroleiro está aqui, Robson Marques, Viana, está aqui, Cadê? Regina. Boa noite, professor, me chama a atenção o silêncio quase sepulcral dos países como um todo que se calam diante dos atos terroristas ocorridos, não vi alinhamento, oferta de ajuda efetiva, pois é, quem tinha que dar o tom eram os Estados Unidos, os Estados Unidos fez uma nota também, acho que é aquele negócio, basta fazer uma nota e deixa rolar, mandaram um porta-avião lá, aí sim, acho que é meio por default, eu acho que o almirante lá viu assim, Israel ameaçada, sofre ataque terrorista, qual é, não, manda porta-avião, então mandou, não é assim para mostrar, olha só, vamos defender Israel até o fim, o Biden coitado, ele leu que está ali na frente dele, mesmo assim tem dificuldade, então ele aparece aí e fala, estamos com Israel, estamos com Israel, mas o que que isso significa, então está lá, o porta-aviões, ninguém sabe para quê, pelo menos mostra um pouco de uma presença, mas falta, claro, falta uma ação política e que tinha que ser um grande aliado, grande potência da liberdade ainda, os Estados Unidos tinham que ser, os Estados Unidos para comandarem isso e não estão fazendo isso de forma nenhuma, né, o meu ex-colega aí, o atual secretário de Estado, Antony Blinken, né, deu uma declaração muito ambígua, depois tirou, tweetou, tirou o tweet, porque a coisa, criticaram, acharam que estava muito mole, depois acharam que estava muito dura, aquela preocupação, né, também com as palavras, ao invés de fazer alguma coisa, né, os europeus até foram mais longe um pouco, eles cancelaram, será que vão cancelar qualquer ajuda de cooperação, agora não sei se a todos os palestinos é só a faixa de gás, mas, pelo menos deram um sinalzinho, assim, mas acho que você tem razão, está muito fraca a reação, muito fraca, para você ver o quanto o ópio penetrou, já e anestesiou, realmente o sentimento moral dentro do Ocidente, né, bem, o, diz aqui o Romeu Meirelles, FHC tinha seus defeitos, mas é impossível deixar de comparar a manifestação do Brasil no 9 de setembro e a de Lula agora, este último, uma vergonha para o país, né, não me lembro exatamente o que o FHC disse no 11 de setembro, 11 de setembro, mas, enfim, óbvio que Lula é uma vergonha em todos os sentidos, que também não é nenhum édito para o Fernando Henrique, porque ser melhor do que o Lula não é muito mérito, não. Agora, eu acho que está claríssimo, também a involução que as coisas sofreram e que a própria diplomacia brasileira sofreu. no 11 de setembro, enfim, além de ter o Fernando Henrique, você pode, né, ter críticas, mas realmente, talvez fosse um presidente melhor do que o Lula, tem muitas críticas do Fernando Henrique, mas, lembrando que na liderança do Itamaraty, tinha uma pessoa que é muito importante, que é meu sogro, né, o embaixador Luiz Felipe Seixas Correia, que era o secretário-geral naquela época, né, e certamente influenciou nessa reação bem mais firme, né, e bem mais indignada, corretamente indignada do que essa de Lula agora, né. Eu queria deixar essa palavra aqui sobre, digamos, um momento, ali com, sobretudo com o chanceler Lampreia e o embaixador Seixas Correia como secretário-geral, enfim, Lampreia como ministro, né, já falecido, e e o embaixador Seixas como secretário-geral teve um momento em que, né, o Brasil procurou uma aproximação com os Estados Unidos, né, um pouco tímida, talvez, mas fez uma política muito mais pró-valores, né, do que a de hoje. Hoje é essa desgraça aí que vocês estão vendo. Bem, o Murilo Barrac está dizendo aqui, boa noite, professor, a todos, cheguei atrasado, estava no trabalho, mas que bom que você chegou aqui, espero que... possa depois ver a parte que você perdeu. O Ian Itaboraí, boa noite, senhor Ernesto Araújo, que Deus ilumine sempre o seu pensamento, muito obrigado, amém, você também, e que possamos continuar tendo a oportunidade de escutá-lo. Muito obrigado, Ian, aluno lá do curso, muito obrigado, que Deus dê a todos nós a... capacidade de continuar, né, tentando enfrentar a realidade, mesmo que ela tenha de dura, o professor que virou sardinha e dizia que o asqueroso sair de Tenório vai ser demitido do cargo de assessor. Agora não me lembro muito bem quem é que der alguma declaração aí, né, pró-palestino, enfim, pró-terrorismo. Depois, se você estiver aqui, me fala, por favor, exatamente o que foi para me lembrar. Mas que bom, se for demitido, já... Luiz Carlos Souza está aqui também, Frederico Viana, canta-autor. O intelectual deve ser humilde quando expõe suas ideias vestido de vaidade, não expõe as ideias, impõe. Se sente o farol que vai guiar a humanidade e quer exterminar outros pensamentos. Sim, isso é boa parte do problema, né, e no caso do Itamaraty, o Itamacia tem essa... espécie de arrogância, que não é de uma pessoa, de outra, é de uma mentalidade, que foi implantada. Diplomata, você se torna um ser superior, você sabe tudo do mundo, quem não pensa, de acordo com esses meandros diplomáticos aí, não sabe nada. Isso faz parte do ópio também, essa autoilusão de intelectuais, de diplomatas. Boa noite a todos, a Glória Nazaré dizendo, que é lá do curso também, boa noite, Glória. Federico Viana, dizendo isso, é vaidade, desprezo pelos outros, certamente faz parte dessa mentalidade que a gente falou. O John Butcher, aluno lá do curso também, sobre a designação dos voos da FAB, de trazer os brasileiros de Israel de volta, e, voltando em paz, a cara desse desgoverno, pois é, que bom que você leu dessa maneira também, eu achei um nome, assim, meio cínico, né, voltando em paz, né, lá está pegando fogo, os amigos, parentes israelenses sendo mortos, inclusive alguns brasileiros sendo mortos, tragicamente, e, não, mas voltando em paz, né, então é tipo assim, não temos nada a ver com isso. O professor aqui também dizendo, o professor que virou saudinha, dizendo, Silvio Almeida é o típico acadêmico totalitário, ah, sim, 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 totalmente, né, o ministro dos direitos humanos, não consegue se livrar desse ar, ele tem sempre um estilo, assim, muito agressivo, muito arrogante também, né, de quem acha que é dona da verdade. O Luiz Carlos dizendo aqui sobre uma coisa que a polemista falou, a polemista, você falou da distância que estamos do Ernesto, lembrei do título de um livro, Longe é um lugar que não existe, né, tá bom, é, não, exato, longe é um lugar que não existe, cada vez existe menos, né, com as possibilidades que a gente ainda tem de se comunicar com tanta distância, com tanta facilidade, por isso que esse esquema totalitário que é tanto fechar canais e impedir que a gente se comunique com essa facilidade, né, mas é isso mesmo, né, para o espírito não existe a distância e, né, para o espírito não existe, né, também a, quer dizer, existe, né, quer dizer que não existe a fuga ou a possibilidade de, de evitar a realidade, quer dizer, existe, né, mas é uma traição justamente ao espírito, né, o espírito exige que a gente enfrente a realidade das coisas e não fique no ópio, né, José Alírio dando boa noite aqui, o professor que virou sardinha lembrando que o PT propôs a moção de repúdio a Israel e é isso mesmo, né, imagina, a bela nascimento, a nota do Itamaraty em relação ao brasileiro era para prestar as condolências aos familiares pelo assassinato, claro, e não pelo falecimento, né, porque ele não morreu de alguma doença ou de algum acidente, enfim, né, então, é aquilo que eu falei, se ele tivesse morrido, coitado, de uma laje que caiu na cabeça, né, talvez a nota falasse assim, ah, precisa investigar por que que essa laje caiu e condenar o engenheiro ou, né, o arquiteto que projetou errado, né, ou quem construiu sem as normas de segurança, agora, né, como foi o Hamas, amiguinho lá, não fala nada. É, o, a Denise está dizendo aqui e fazendo referência a Maurício Marcon, o Sérgio Moro, Gustavo Gaia e Nicolas Ferreira, dizendo, esse governo não nos representa em nenhum dos seus ministérios, nem mesmo no Itamaraty, ouvem a vontade do povo. Pois é, né, também acho, e o problema é que o Itamaraty tem uma, é, um cabedal aí de desculpas, né, para não ouvir o povo, dizer, não, é porque, sabe como é que é, a diplomacia é um negócio diferente, não é diferente, né, esse é outro mito que a gente precisa acabar, diplomacia não é algo que precise de uma, né, uma especialização, assim, de, ah, só quem entende isso aqui, quem é iniciado, que pode falar, vocês não entendem nada, não, política externa é política e política existe para ser discutida pela polis, pela comunidade, pela sociedade como um todo, pela nação, né, diplomacia tem, ah, como é que você faz uma nota diplomática, onde é que você coloca o número, onde é que não coloca, ah, começa com, ah, tem a honra de saudar, tem a honra de, termina de outra maneira, é, tem uma certa especialização, mas no, na essência, no fulcro, no núcleo, é política, e política tem que estar, não é que pode, tem que estar aberta à polis, né, senão não é política, né, senão é um, é um, é um, conluio aí de, de amigos, né, então, então, o, é, aqui, Luiz Carlos Souza, falando com a Lube Lefelde, que é de Porto Alegre também, e, assim como eu, né, o professor, tá aqui, já falou, Regina Coleone, é, o pior é imaginar o que tem por trás desse eufemismo, sim, uma série de eufemismos, né, eufemismos deliberados, eufemismos que não são inocentes, que não são inocuos, eufemismos que geram força para, eh, os assassinos, certo, eh, quando você chama, não chama o assassino de assassino, você está dando uma ajudinha ao assassino, eh, o, a Regina dizendo, o MRE, o governo, também, tem que fazer como avestruz, enterrar sua vergonha e convivência com o terror que assola Israel, né, também acho, vivem como o nome da rave que dizimou inocentes num universo paralelo, perfeito, aliás, também pensei nisso, Regina, esse nome, infelizmente, tragicamente, eh, é uma coincidência reveladora, né, ninguém pensou nisso, né, ao dar o nome da, da festa lá, mas o universo paralelo, né, então, eh, sim, né, a diplomacia brasileira, o governo brasileiro, em grande parte, está vivendo num, num universo paralelo, está assim, o Regismir, sobre a facilidade com a qual os terroristas invadiram o território israelense, houve uma falha na segurança ou sabotagem, aquilo que eu falei aqui, eu acho que se houve falha, não foi deliberado, acho muito difícil, o Luiz Carlos, obrigado pelo que ele diz aqui, que as lives do Ernesto, de forma, da forma como são colocadas, parece que estamos todos tão próximos, fico muito feliz de você dizer isso, é o espírito com o qual eu gosto de trabalhar aqui, né, aliás, né, se não me engano, está em algum ponto do Evangelho, que diz que, olha, quando as pessoas estão reunidas, o Espírito Santo está ali, né, claro que isso é no contexto, né, reunidas em nome de Jesus Cristo, aqui não é o caso, não estamos numa, num contexto religioso, né, mas eu acho que isso a gente pode extrapolar, as pessoas, quando se reúnem, né, pelo bem, com diferença de ideias, ou disposições, ou o que seja, mas quando se reúnem, né, com uma boa disposição, isso gera uma presença espiritual profunda, né, então, graças a Deus, a gente pode estar reunido aqui, mesmo que seja dessa maneira, à distância. O Luiz Carlos dizendo que é do Rio, e admira os gaúchos, que bom, também admiro os cariocas, tá certo? Muito. No âmbito interno, qual a perspectiva de ação, pergunta o Rígios Mir, dos esquerdistas e do Ceará ativista contra o governo Netanyahu? Pois é, aí eu não acredito que vão aproveitar esse momento para explorar, digamos, esse momento para qualquer ganho político interno frente ao Netanyahu, não, acho que Israel tem essa tradição e essa necessidade de se unir nas horas do perigo, que são quase todas, né, mas nesse caso, mais ainda, tá, então, eu acho que não, não vejo a oposição do Netanyahu se unindo contra ele, aproveitando esse momento, não. O Dorotei, é muito bom ouvir pessoas que têm o que transmitir, possibilitando o enriquecimento do conhecimento, e muito obrigado, e é muito bom também saber que a gente está sendo ouvido por pessoas que querem ouvir, que querem, né, discutir, que querem estar nesse ambiente de busca do conhecimento, tá. Então, está aqui a Nina Sayão, a Denise, daqui a pouco vou ter que acelerar um pouquinho aqui, tem muito comentário bom, mas a gente já vai para três horas de live, e eu não queria extrapolar muito do tempo nosso aqui, não, mas tem muito comentário interessante aqui, vou acelerar um pouquinho, o Denise Hartmann, Ernesto fala de um diferencial que o destaca, mesmo nos dias de hoje, como quando ministro, obrigado, Denise, obrigado. Fala do que é prioridade na sua atuação, parabéns por ser assim, caro ex-ministro, super obrigado, Denise, enfim, eu coloco aqui, claro, os exemplos e contrastes entre o tempo que eu fui chefe do Itamaraty e o tempo agora, porque eu acho que mostra que, como eu falei, que uma política externa diferente é possível, uma política externa que represente aquilo que as pessoas querem, é claro que é mais difícil, que sai da zona de conforto, que sai da comunidade, mas acho que nessas horas, por que a gente não está apoiando Israel? Olha, será que dá? Claro que dá, nós fizemos uma política de amizade com Israel e amizade com os árabes, uma política que estava ajudando a criar um mundo com menos terrorismo, com mais paz no Oriente Médio, efetivo, não é possível, sim. Alexandre Correia também está concordando com isso, obrigado, Alexandre, Vem que Tube está aqui, a Denise, depois que o Ernesto saiu, foi como se não tivéssemos mais política externa, eu acho que você tem razão, Denise, não por mérito meu, mas porque voltou a cair no ópio, voltou a cair na comodidade, do qual eu tentei sair, e o Itamaraty se fechou de novo em si mesmo, essa é a tendência, eu queria ter tido mais tempo para ver se forçava essas portas a permanecerem abertas, essas janelas a permanecerem abertas do Itamaraty para o povo brasileiro, mas voltou a fechar, voltou a ser uma política de diplomatas, feita para outros de plano política, não é feita para polis, para a nação como um todo, então eu estava preocupado com o que o Brasil pensava, por isso que eu tinha minhas contas abertas para as pessoas discutirem, não estava preocupado com o que o Globo dizia, com o que os lobistas diplomatas aposentados diziam, com o que os comentaristas ignorantes diziam, e aquela comunidadezinha e alguns professorinhos de relações internacionais, depois que eu saí, voltaram, não pode fazer nada que o Globo vai criticar, não pode fazer nada que os lobistas, embaixadores aposentados vão criticar, não pode fazer nada que os professores de relações internacionais vão criticar, então não vai fazer nada, então fica ali, restauramos os cânones da diplomacia brasileira, disseram as pessoas que ficaram depois de mim, os cânones de um Itamaraty fechado, de um Itamaraty autossatisfeito, Itamaraty que passa o tempo todo se olhando no espelho, olha como sou uma grande chancelaria, e aí o espelho repete, o espelho repete o que a gente fala, e olha só, tem aqui um artigo do Globo, o Globo que é o mal do Brasil, está associado ao projeto de destruição do Brasil, tem aqui um, a Globo está elogiando, então estou, então isso é o que virou depois, e agora ainda mais com o governo Lula, pé na tábua aí na desconstrução do Brasil e portanto em fazer uma política externa que seja parte dessa desconstrução e dessa adesão do Brasil que é a pior no mundo. Bom, deixa eu acelerar um pouquinho aqui, legal pessoal, super obrigado, tem muito comentário hoje realmente, fico muito feliz de ter tanta participação. Eu vou começar aqui do fim, com mais alguns comentários aqui, daqui a pouquinho vamos ter que encerrar. Tem aqui o Bolsonaro 2022 dizendo, como justificar o bombardeio indiscriminado de civis? Israel vai fazer isso? Israel não está fazendo bombardeio indiscriminado de civis, nunca fez, se alguém acredita nisso, isso é propaganda. Existe muita questão do escudo humano, utilizado pelos terroristas, sim, agora Israel vai, não vai ter pena dos terroristas, não, isso já não estão tendo, e vai tentar erradicar o Hamas, o problema é que erradicar o Hezbollah mais complicado, porque tem a base mais difícil de Israel cercar, então Israel continuará, estando sob a ameaça de que novos fatos como esse aconteçam, mesmo que eles erradiquem o Hamas, enquanto houver pessoas beijando o pé dos terroristas. enfim, várias pessoas que estão aqui, dando boa noite aqui no final, Márcia Filho, pessoas que eu ainda não tinha podido citar aqui, o XXTT0911, o Alaf Souza, Regina dizendo uma coisa interessante, se Israel cair, todo o Ocidente cairá, será que estão se dando conta, o mundo como um todo? Interessante isso que você fala, porque do ponto de vista material da coisa, que é o que menos importa, não haveria por quê, então imaginamos que essa imensa tragédia acontecesse, Israel é derrotada numa grande guerra pelos seus inimigos terroristas, Irã, etc., que conseguem matar uma grande quantidade de israelenses, os outros eles deportam, enfim, acabam com o Estado de Israel, escravizam, seria uma tragédia. Mas, do ponto de vista geopolítico frio, ah, então isso acarretaria o fim do Ocidente? Não, porque os Estados Unidos continuariam tendo a maior marinha, o maior exército, a maior força aérea do mundo, os europeus também e tal, mas não importa, porque sim, seria o começo do fim, porque mostraria a destruição moral do Ocidente, se o Ocidente não conseguir prevenir isso, prevenir a destruição de um país como Israel pelo terrorismo, não consegue nada, não merece, as próprias pessoas no Ocidente se implodiriam moralmente se isso acontecesse, então a questão está nas nossas ideias, as consequências morais seriam realmente devastadoras, mais do que até as militares. Ah, sim, o XXTT0911, agora eu sei o nome que é mais fácil, boa noite, professor, me chamo Humberto e faço a seguinte observação, toda essa característica da esquerda repetir absurdidades, como, por exemplo, chamar o exército de Israel, de terroristas e Hamas, vítimas, nada mais é do que a histeria é caracterizada por Andrei Lobachevski. Andrei Lobachevski, me lembra aqui, é o da ponerologia, do estudo do mal, da esquerda como, você só entende a esquerda como uma expressão do mal, e eu acho também, a gente não pode, às vezes a gente se pergunta, mas será que os esquerdistas são tão maus assim? Será que eles não acreditam que estão fazendo bem? Não, tem uma lógica diferente, a lógica muda, a maneira de pensar é pervertida, não é a mesma lógica que as pessoas normais seguem, é uma lógica que tomou conta da alma dessas pessoas e sufocou tanto a consciência, a boa consciência que todo mundo tem, que essa pessoa, na verdade, se torna um zumbis morais, eu acho que é por aí. várias perguntas interessantes aqui, mas eu vou ter que pular. São mais duas coisas aqui, então, Alberto, 20, 11, 66, ministro, a falta de posicionamento do governo brasileiro pode culminar em impactos diplomáticos breves? Depende do que se chama dos impactos diplomáticos, essa falta de posicionamento, essa frieza, essa molência da reação oficial brasileira não chama atenção porque ela, de certa forma, está replicada em outros lugares desse meio diplomático. Então, dentro do meio diplomático, que não conta para nada, na verdade, que não deveria contar, mas não é onde estão as coisas, que é dominada por esse establishment, tanto no Brasil quanto no mundo, de diplomatas que só querem saber daquilo que o outro diplomata está pensando e não do que está acontecendo no mundo de verdade, nesse meio aí, fala, o Brasil fez uma nota fraca aqui, não vai dar em muita coisa, não. A questão é mais profunda, a questão é como nação, o Brasil se desacredita, acho que perante os próprios brasileiros, isso que é o pior de tudo, como nação, um país que não consegue chamar os assassinos de assassinos, não consegue chamar os terroristas de terroristas, então, isso é muito ruim, sobretudo, se as pessoas não reagirem. Como as pessoas estão reagindo e cobrando isso do governo, eu acho que isso também ajuda a mostrar quem esse governo brasileiro é, ajuda a mostrar a sua imoralidade, a moralidade e imoralidade. então, eu acho que essa é a principal consequência. E o Luiz Carlos diz aqui, Israel fala em acabar com o Hamas, porém, isso é possível se o Irã que financia esse grupo? Se matarem as lideranças, não surgirão outras? Sim, 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 sim. Então, Israel quer acabar com o Hamas, que é uma das pontas visíveis do terrorismo que ameaça Israel, mas Israel sabe que isso não é suficiente. Surgirão outras lideranças, o terrorismo como consequência pensada desses atos fomentados pelo Irã e tal, pelo seu bloco totalitário. Uma das consequências é que está ressurgindo a vibrância do terrorismo em outros lugares, na África, na América Latina, provavelmente, terá esse impacto, um impacto favorável aos terroristas e narcoterroristas na América Latina. Então, sim, isso tudo vai surgir, vão surgir novas lideranças, novos focos, mas tem que combater essa. A questão é que o mundo precisava se unir para combater tudo. Israel acabar com o Hamas é apenas uma parte, tem que haver uma grande coordenação, como eu falei, multilateralismo, então vamos fazer multilateralismo de verdade para resolver as coisas. Vamos resolver o terrorismo? Vamos. Junta todo mundo e fala, quem aqui está ajudando o terrorismo? É o Irã? Fora. É a Rússia? Fora. A China está mole? Fora. Vamos resolver aqui. Vamos ter medidas aqui concretas para acabar com as redes de financiamento, com as redes de tráfico de armas, para eliminar realmente as lideranças do terrorismo. Os países que não quiserem cooperar, pode ser China, pode ser grande, pode ser pequeno, vão sofrer sanções pesadíssimas e aí a gente acaba com o terrorismo. Então, parece que é o caminho. Está certo? Está bom, pessoal? Bom, olha, desculpa não poder ir a todos os comentários aqui, mas superobrigado pela participação, pela atenção de todos vocês. eu acho que é um momento que está, esse momento tão dramático que a gente está vivendo e está revelando muita coisa importante que a gente precisa entender. Enfim, essas tragédias são sempre um momento da gente pensar. Diante de uma tragédia, a gente tem que lamentar, mas ao mesmo tempo precisa pensar e agir dentro do que cada um pode fazer. E eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer, um pouco do que a gente tratou aqui, é exigir que o Brasil tem uma política decente, uma política em favor da decência do ser humano, de todos os seres humanos, contra todos aqueles que agridem o ser humano e todos aqueles que querem acabar com o que há de mais precioso, realmente, que é a liberdade, além da vida. Está certo? Então, eu acho que é assim que a gente pode contribuir. Pessoal, superobrigado. queria deixar novamente aqui o convite para conhecerem o meu curso, onde a gente desenvolve essas e outras ideias também e continuar participando das minhas lives. Então, até a semana que vem, se Deus quiser, com a agenda 20 e 30 aqui nesse horário, nesse dia. E nesse fim de semana, provavelmente no sábado, o Código de Ponte. vamos continuar tentando aprofundar essa análise com algum raio de esperança que está sempre no espírito. A esperança está na liberdade do espírito. Se você dá a liberdade para o espírito, ele encontra as soluções. Agora, se o espírito é sufocado por manipulação verbal, por manipulação política, aí fica mais difícil. E amanhã, aula do curso para quem é do curso. quarta-feira. Tá bom, pessoal? Super obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.